Neste vídeo, eu vou te ensinar a criar uma página de vendas usando o WordPress e o Elementor. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites. E antes de partir para o nosso tutorial, eu quero pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, que ajuda demais o canal a crescer, e para você se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, vamos para a tela do meu computador agora. E antes de colocar a mão na massa, eu tenho alguns avisos bem importantes para te passar. Primeiro, se você estiver achando que o vídeo está indo rápido ou devagar demais, não tem problema, aqui no YouTube tem uma engrenagem que você consegue controlar a velocidade do vídeo. Então é só vir aqui em velocidade de reprodução, aqui em cima você coloca mais devagar, e aqui embaixo você coloca mais rápido. Outra coisa, sempre que eu indicar algum vídeo para você, indicar alguma coisa, um material de apoio, que inclusive tem gente que gosta de fazer o site, igualzinho eu estou ensinando, com as mesmas imagens, ícones, cores, códigos, e eu deixo tudo no nosso material de apoio. Então tudo que eu disser para você, que vai estar na descrição, é aqui, na descrição do vídeo. Aparece esse texto embaixo, você clica em mais e ele expande. Eu deixo tudo detalhado aqui, deixo os nossos links, inclusive o link do material de apoio, ele fica aqui, você clica e é redirecionado para o nosso drive. Aí lá você consegue baixar todas as imagens e tudo mais. Você consegue navegar pelo vídeo aqui nos capítulos também, você consegue ir direto para aquilo que eu estava ensinando, e outros itens que eu citar, os links ficam aqui. Os nossos links de parceiros, como a Hostinger, por exemplo, que é a empresa de hospedagem que a gente vai comprar neste tutorial, que eu vou te explicar mais para frente, inclusive é a única coisa que a gente vai precisar comprar aqui, o domínio e a hospedagem. O restante nós vamos usar só ferramentas gratuitas, ok? E o link dos nossos parceiros sempre fica aqui na descrição, e no caso da Hostinger, nós temos um cupom de desconto. Você clicando e comprando através do nosso link, você nos ajuda a trazer mais conteúdo relevante aqui para você no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo vai ser, como eu falei, a compra do domínio e da hospedagem. O domínio é o link do seu site, é o endereço dele na internet. Como o meu site, por exemplo, que é o descomplicandosites.com.br. E para você usar um link, assim, personalizado, com o nome do seu projeto, você precisa pagar pelo direito de usá-lo. Não é caro, não se preocupe, mas fique ciente que é um custo que você tem que ter. E a hospedagem são megacomputadores que hospedam os arquivos do seu site e ficam transmitindo eles para a internet, assim que as pessoas conseguem acessar de qualquer lugar. E para que eles fiquem sendo transmitidos na internet, você precisa pagar pelo local que hospeda esses arquivos. A hospedagem que a gente indica é a hospedagem Hostinger, que é uma hospedagem multinacional. E, como eu falei, o link dela fica aqui na descrição. Se não estiver aparecendo para você, você clica aqui embaixo em mais, que aí vai abrir o restante. E aí você clica aqui no nosso link. Se estiver demorando a carregar, você pode clicar de novo no link, ou então você recarrega, tá? Que às vezes o YouTube, ele limita esse redirecionamento de links. Então, só você clicar de novo aqui. E, ó, tá vendo? Às vezes acontece isso também. Aí você recarrega, que aí redireciona direitinho lá para a Hostinger, beleza? Então tá, você vai acessar aqui a Hostinger, vai escolher o melhor plano de hospedagem aqui para o seu tipo de projeto. Rolando a tela aqui para baixo, você vai ver que tem alguns planos. E aí você consegue analisar para ver qual você vai achar melhor para o seu projeto. Por exemplo, eu recomendo que você pegue pelo menos o plano Premium. Ou se você for fazer tráfego pago, né? Mandar muitas pessoas para a sua página através de anúncios pagos, você pegue pelo menos o Business ou o Cloud Startup, porque eles suportam mais visitas, suportam mais atividades no site. Mas esse plano aqui também é muito bom. E ele suporta até 100 sites. Você consegue fazer até 100 sites no único plano. Tem 100 GB de armazenamento, domínio grátis também se você comprar 12 meses, e-mail institucional gratuito, SSL, backups semanais. E este plano Business aqui, ele tem o CDN. Então se você pegar ele, a vantagem é que ainda tem mais uma configuração para deixar o site mais rápido. Eu vou escolher esse plano Premium aqui. Vou clicar aqui em escolher plano. E aqui você escolhe a quantidade de tempo que você quer comprar. O legal é que você compre pelo menos 12 meses para você não pagar o primeiro ano do domínio. Lembra que eu te falei que você tem que pagar o domínio? Ele é pago anualmente. Mas se você já compra 12 meses aqui da Hosting, você ganha esse primeiro ano de graça. E você pode perceber que quanto mais tempo você comprar, mais barato fica cada mês. Então se você comprar um mês só, sai R$45. Mas se você comprar 12 meses, cada mês sai para R$14,90. Então assim, baixa para bem menos da metade. Você escolhe aqui qual a quantidade de tempo que você quer. Se você não tiver uma conta, clica aqui e coloca o seu e-mail e a sua senha. Ou se você já tiver, clica aqui em entrar. Aqui você vai selecionar qual é o método de pagamento que você quer. Eu vou deixar cartão de crédito mesmo. Aí aqui você vai preencher os seus dados. E para você colocar o nosso cupom de desconto, tem a opção aqui, tem um cupom de desconto, você clica. E aí você vem aqui na descrição, copia o nosso cupom, cola e clica em aplicar. Olha só, já caiu um pouco mais o valor. Depois você clica aqui para aceitar os termos de serviço. E depois clica em enviar pagamento. Que aí você vai ser redirecionado para a tela de pagar. Aí aqui você vai preencher os dados do seu cartão, os seus dados. E aqui em parcela você vai escolher se você quer parcelar. Se você quiser parcelar, tem uns juros a mais, mas não fica muito caro não. Você vai ver que mesmo parcelando compensa. Eu vou pegar de uma vez só. Vou colocar os dados do meu cartão e vou clicar em pague agora. Depois de efetuar o pagamento, ele vai te redirecionar para esta página para você já fazer a instalação do seu WordPress. O WordPress é a plataforma que a gente usa para criar o site. Aqui ele está perguntando se você quer criar um site ou se você quer migrar. Eu vou criar um site, vou clicar em próximo. Vou escolher o WordPress, vou clicar em próximo. Aqui você vai colocar o login e a senha da plataforma do site que é o WordPress. A gente está comprando aqui a hospedagem. E aí dentro dessa hospedagem a gente está instalando o sistema do site que chama WordPress. Então esse login e senha aqui não é da hospedagem. É o do site que você vai acessar o site depois. Porque para acessar ele você não precisa entrar na hospedagem se você não quiser, ok? São coisas separadas. Então você coloca o login e a senha. Clica em próximo. Aqui você pode clicar em criar site em branco. E aqui você vai escolher aquele domínio. Lembra que se você comprou um ano e você tem direito a um domínio grátis? É aqui que você escolhe o domínio para comprar. Em vez de fazer aqui direto, eu recomendo que você volte aqui no site da Hostinger. Venha aqui na parte de domínios e faça uma pesquisa para ver se o domínio que você quer está disponível. Porque aqui você consegue visualizar melhor. Eu vou chamar esse projeto de curso ADN, que é acelerador de negócios. Eu vou clicar aqui em procurar e eu vou ver se está disponível o domínio.com e o domínio.com.br. Está disponível o .com.br e está disponível o .com também. Eu não recomendo que você compre um domínio que não tenha o .com.br disponível ou que não tenha o .com. Por quê? Na verdade, eu recomendo que você compre os dois domínios, porque o que pode acontecer? Se você comprar um domínio só escrito .com.br, pode ser que outra pessoa tenha a mesma ideia de nome que você e compre um domínio igualzinho o seu, só com a extensão diferente. A extensão é tudo que vem depois do ponto. E aí ela pode dar golpe, pode competir com você diretamente no Google. Então, é legal que você garanta pelo menos esses dois domínios. A extensão .com e a .com.br, que são as mais usadas. Você pode ver aqui que não é muito caro. Esse daqui mesmo, o primeiro ano, você consegue pagar R$19,90. E esse daqui do .com.br, você consegue pagar R$29,90 no primeiro ano e depois nos próximos R$59,90. Então, não é caro. Esse valor aqui são uma vez por ano. Mas se você quiser, você pode comprar esse domínio aqui depois e usar para redirecionar. Tem vídeo aqui no canal ensinando como comprar domínio, como redirecionar um domínio para o outro também, tá? Mas o importante é que você identifique aqui o domínio que você quer. Se você não tiver achado, é só você ir trocando a disposição das palavras. Às vezes você troca, por exemplo, VC curso, ADN. ADN curso. Coloca uma palavra que seja sinônimo até você encontrar uma aqui e seja disponível .com.br.com, tá? Eu vou pegar essa daqui mesmo. Aí eu vou vir aqui e vou jogar aqui o domínio que eu quero. Aí ele vai me dizer os que estão disponíveis, né? Eu vou pegar essa do .com, vou clicar aqui e vou clicar em Próximo. Agora ele vai me pedir uns dados para registrar o domínio em meu nome. Se tiver alguma coisa faltando, você clica no lapisinho de editar e edita. Vou clicar em Finalizar o registro. Pode ser que depois de alguns dias ou depois de alguns minutos, chegue uma mensagem no seu e-mail te pedindo para confirmar alguns dados por conta do registro do domínio. É importante que você se atente à sua caixa de e-mail e à caixa de spam. Para se precisar clicar em alguma coisa para confirmar, você vai lá e clique, tá? Mas preste atenção se o e-mail é da Hostinger mesmo. Clica aqui em Próximo. E aí já vai fazer a instalação do WordPress. Na tela anterior eu esqueci de mostrar, mas lá já estava selecionado o servidor do meu país, que é Brasil. Se os seus clientes para os quais você vai direcionar a sua página de venda estiver em outro país, você escolhe lá um servidor que esteja mais próximo do país onde eles moram, tá? Que aí ajuda o site a ficar mais rápido. Aí depois de alguns minutos ele vai instalar o nosso WordPress. Olha, o e-mail que eu falei para vocês é esse daqui, tá vendo? Você vem aqui em Para e confirma que está sendo enviado pela Hostinger. E aí eles estão falando aqui, ó, eu vou traduzir, que você registrou um domínio para você clicar nesse link aqui para confirmar o seu domínio. E você vai clicar, vai marcar aqui que aceita os termos, ó, clica em Traduzir para você ver. Aceita os termos, termos, aprovar, enviar, e aí pronto, vai dar tudo certo com o registro do seu domínio. Depois que carregou aquela tela lá, ele vem para cá, que é onde tem as configurações do seu servidor. Neste ponto, o seu site, ele já está instalado, já está no ar. Vamos acessar aqui o domínio para você ver uma coisa. Ó, está aparecendo esta mensagem aqui de erro. Eu até traduzi a página aqui para você ver, porque o domínio ainda está sendo registrado. Quando a gente compra um domínio, tanto .com quanto .com.br, demora ainda o prazo de até 24 horas para eles fazerem a propagação do domínio. Então é normal essa mensagem de erro aqui, ou então se tiver aparecendo erro DNS, tá? Quando começar a aparecer uma página roxinha da Rochiger, ou então aparecer uma página, assim, escritor de press, alguma coisa, vai significar que o site já está disponível. Este é o prazo máximo, mas geralmente dentro de algumas horas ou alguns minutos, o site já fica no ar, ok? Pronto. Quando estiver aparecendo esta página aqui para você, ó, significa que o domínio já está no ar, o seu site já está funcionando. Inclusive, deixa eu já te avisar, quando acontecer isso daqui, ó, quando já estiver aparecendo isso, o seu site, ele já está no ar, tá? Digo isso porque tem gente que faz o site comigo e depois manda mensagem perguntando agora como que eu faço para colocar o meu site no ar. Mas a partir do momento que você instala o WordPress, o seu site, ele já está no ar. E aí o que a gente faz agora é customizar esta página aqui para ela se transformar na sua página de vendas no seu site. Mas ele já está no ar. Qualquer pessoa que acessar o link, ele vai conseguir enxergar isso daqui, tá? Outra coisa, se você estiver deslogado da Rocha e for logar de novo, tem duas maneiras de você encontrar aqui o seu site. Você pode clicar aqui em sites, que aqui vai ter os sites que você instalou. Aí que no meu caso é este aqui, ó, cursoadn.com. E você clica aqui em gerenciar. E aí você pode clicar aqui em WordPress, clicar em visão geral, que aí você consegue logar lá dentro do site. E se você tiver esquecido o login e a senha, você pode clicar aqui, ó, que aí você vai parar lá dentro do site, dentro do painel administrativo logado. Se você lembrar do login e a senha que você colocou, inclusive, toda vez que você for logar no site, você não precisa sempre entrar na hospedagem se você não quiser. Você pode vir direto no link aqui seu, colocar barra wp-admin, que você já cai aqui na página de login. Aí você vai colocar aquele login e aquela senha que você criou. Ou então você pode clicar aqui em WordPress, que aí você cai logado lá dentro. Aí se você tiver esquecido o login e a senha, estando logado aqui dentro do painel, você consegue alterar. Olha, você consegue vir aqui em usuários, todos os usuários. Vai ter o seu usuário, você clica em editar. E aí aqui vai ter, ó, definir nova senha. Você consegue gerar uma senha aqui e clica aqui em atualizar o perfil, ok? Inclusive, sempre que você acessar o seu link barra wp-admin, se você tiver logado, você vai cair aqui dentro do painel administrativo do WordPress. E se você tiver logado e acessar o link do seu site diretamente, ó, você vai ter acesso ao seu site. Se você recarregar aqui a página, vai aparecer essa barra preta. Ela é normal de aparecer e só aparece para você, administrador do site. O cliente, o usuário que for acessar, não tem acesso a isso daqui. Inclusive, para testar, você pode, por exemplo, copiar o link aqui do seu site, acessar uma guia anônima. Você vem aqui do Google, ó, coloca aqui nova janela anônima, que aqui você vai estar acessando deslogado. Aí você vai ver que não tem aquela barrinha ali em cima. Sempre que você quiser conferir como que o usuário deslogado está vendo o site, você pode vir aqui acessando uma guia anônima, ok? Bom, pessoal, a página que nós vamos criar hoje vai ser esta. Eu fiz ela usando o elemento free e o WordPress. Então, a gente não vai precisar usar plugins pagos e outras ferramentas caras para criá-la, porque a gente usou esses recursos gratuitos. Como você pode ver, está bem bonita, com um layout bem profissional e de alta conversão. E tudo que está aqui, eu vou te ensinar a criar também. Então, os banners, as imagens, tudo eu vou te ensinar a criar passo a passo, tá? Mas agora, a gente também tem uma loja de templates. Então, se você não quiser criar passo a passo o projeto, você pode comprar esse template e só ir editando. Editando os títulos, as cores, os textos. Então, ó, eu já deixei o link aqui no botão. Se você clicar, você já vai direto aqui para a minha loja, na página onde está vendendo o template dessa land page, tá? E aqui na página inicial da minha loja, mais aqui embaixo, tem um vídeo ensinando como usar o template, como instalar ele no seu site, fazer alterações, ok? Agora que a gente já comprou a hospedagem e instalou aqui, a gente vai fazer algumas configurações, alguns ajustes no WordPress. Vamos ir aqui em configurações, geral. Se o seu estiver instalado em inglês, você consegue alterar o idioma dele por aqui, ó. Em idioma, você escolhe português do Brasil e clica aqui em salvar. Se você quiser mudar o formato da data, pode mudar por aqui também. E se você quiser mudar o título do site, que é como vai aparecer lá em cima, você pode mudar por aqui. Eu vou mudar para acelerador de negócios. Geralmente, ele pega o nome do domínio, né? Aí, esse título aqui é o que vai aparecer aqui em cima. Como do meu site, por exemplo, tá vendo que aqui na barrinha de cima aparece Descomplicando o site? Então, é esse título. E a descrição é o que aparece depois desse título. Tá vendo que tem um traço e tem escrito Aprenda como criar sites no WordPress? Então, o que você colocar na descrição vai aparecer depois do traço. Eu vou colocar aqui Aprenda a Faturar 100k por mês. Aprenda a faturar 100k por mês na sua empresa. Os links você não pode alterar de jeito nenhum. Se você mudar os links por aqui, um ponto que seja, uma vírgula que seja, o site vai quebrar. E você vai ter que instalar de novo, tá? O link a gente não muda por aqui. Agora, o e-mail, o administrador, você pode mudar. Às vezes, você coloca um e-mail que você não usa tanto. Se você quiser mudar para outro, pode mudar por aqui também. O restante, deixa mais ou menos como está e clica em salvar. Outra coisa que a gente pode alterar por aqui também é o ícone do site. Tá vendo que aqui em cima aparece a minha logo pequenininha? Então, por aqui você consegue colocar o ícone do site. Eu vou clicar e vou arrastar o ícone para cá. Lembrando que no material de apoio que está aqui na descrição do vídeo, eu deixei todas as imagens que eu estou usando aqui no projeto para você. Bom, é só você colocar a imagem e depois clicar em salvar alterações. Aí já mudou ali em cima. Agora, a gente vai instalar o tema e instalar o Elementor. O tema é como se fosse o sistema operacional do seu site. Assim como no seu telefone, por exemplo, que tem sistema Android ou então sistema iOS, no caso do iPhone. Assim vai ser o tema. O tema é responsável pelas configurações básicas do site. Só que como a gente vai usar o Elementor, que é um plugin, e plugins são como se fossem aplicativos de celular. Seu celular não vem com função de banco, você tem que instalar um aplicativo para te permitir fazer isso. A mesma coisa no WordPress, não vem com a função de construir páginas tão dinamicamente que nem o Elementor faz. Então, a gente tem que instalar o Elementor para fazer isso. Sempre que você quiser instalar um novo plugin, você vem em plugins, adicionar plugin. Aqui pela lupinha você pesquisa o nome do plugin, se atende que o nome tem que estar certinho, tá? Senão você não consegue encontrar ele por aqui. Ou você pode clicar aqui em populares, que por aqui também ficam os mais usados. Inclusive, o Elementor, que é o plugin que a gente vai usar, ele já está aqui, ó. Elementor Website. Você pode pesquisar na lupinha ou então, clica em populares, clica em instalar e ativar em cima de Elementor. Pronto. Pode clicar em voltar. Se você vier aqui em plugins, plugins instalados, você vai ver todos os plugins que estão aqui e que já vieram instalados no site. Esse plugin aqui, que é o Lightspeed Cash, a gente vai clicar em desativar ele. Porque ele é um plugin de performance e otimização, ele é muito importante para deixar o site mais rápido. Mas, quando você está criando, às vezes ele pode ficar dando um bugzinho no processo e atrapalhar. Então, por enquanto, vamos deixar ele desativado. Outra coisa que vamos fazer, a instalação do tema, que é em aparência, temas. Por padrão, ele já vem com esses três temas instalados, a gente vai excluí-los, porque a gente não vai usar eles, então não precisa deixar instalado. Clique em cima desse, clique em excluir, ok. Clique em cima desse, clique em excluir e ok. E aí, esse único aqui, a gente não consegue excluir, porque tem que ter pelo menos um ativo. A gente vai clicar em adicionar novo tema. Vamos ir aqui, ó, geralmente já aparece aqui, como mais populares, o Hello, que é o que a gente gosta de usar. Se não estiver aparecendo, você pesquisa aqui na lupinha, escrito Hello. É esse aqui. Você vai clicar em instalar e depois em ativar. Pronto, agora já liberou para a gente excluir o outro. Beleza, já finalizamos aqui o nosso primeiro passo e agora vamos para o segundo passo, que é a criação da nossa página. Primeiro, nós vamos ir aqui em páginas, todas as páginas. Já vem por padrão a página de políticas e privacidade. Ela a gente pode deixar, porque é necessário ter no site, quando você for ver o vídeo de LGPD, que é a Lei Geral de Produção e Segurança de Dados, você vai ver o uso dessa página. Então, pode deixar ela aí. Vamos clicar em adicionar uma nova página e aqui você vai criar a sua página. Eu vou colocar o nome de curso ADN no meu, que é acelerador de negócios. Pode colocar o nome que você quiser. Vou clicar em publicar duas vezes, tá? Publicar e publicar de novo. Aí, para voltar, você pode clicar aqui no ícone. Pronto, a página já está criada. Agora, preste atenção, isso é muito importante. Nós vamos definir, vou até colocar aqui em cima, definir essa nossa página como página inicial. Porque, ó, outra coisa, se a gente voltar a acessar aqui o site, você vai ver que ele vai ter mudado. E é isso mesmo, mudou porque a gente trocou o tema. Aquele tema que a gente estava usando antes, que tinha aquele monte de coisas. O Hello Elementor, ele é um tema em branco, para a gente criar tudo do zero mesmo, tá? E aí, essa aqui é a página de posts. Está vendo que tem aqui escrito arquivos? Porque, por padrão, o WordPress, ele vem com a página de post como a página inicial. A página inicial significa a página que vai ser acessada quando você acessa o link. Aí, para a gente colocar essa página aqui como inicial, a gente vem em configurações, leitura. Coloca assim, sua página inicial exibe. Aí, você vai colocar uma página estática. Clica aqui. Vai selecionar qual página que é. Essa página que a gente criou. Aí, vai clicar aqui em salvar alterações. Se, por acaso, a sua não estiver aparecendo aqui para você selecionar, foi porque você não publicou ela. Ela está assim, ó, como rascunho. Se ela estiver assim, né? Você vem em páginas, você usa as páginas. Se ela estiver assim, você clica aqui em edição rápida e muda aqui de rascunho para publicado no status. E clica em atualizar. Que aí, ela vai passar a aparecer aqui para você. Tá vendo? Antes não estava aparecendo a política, agora está aparecendo. Então, beleza. Depois que você fez isso, agora nós vamos começar a criar o layout da nossa página. Eu separei aqui em algumas divisórias para poder explicar para você cada sessão que a gente for fazendo da página. Todas as páginas de venda que você for ver, você vai conseguir observar este padrão aqui de sessões. Que são sessões que a gente vai usar vários gatilhos mentais diferentes em cada uma delas. E eles juntos somam uma boa copy, uma copy que vai fazer com que o seu produto converta e venda mais. Então, pelo menos essas sessões aqui, você tem que ter na página, tá? Então, primeiro, a primeira dobra. Coloquei aqui que na primeira dobra a gente tem que ter uma headline, um vídeo e um CTA. Sendo que o vídeo, ele é opcional. Você pode ter um vídeo ou apenas um CTA. A headline é este primeiro título. E neste primeiro título, você tem que descrever de uma forma clara e objetiva qual que é o resultado que o seu produto ou seu serviço vai trazer para aquela pessoa. A primeira dobra é uma das mais importantes da página, porque é logo aqui que a pessoa vai decidir se ela vai continuar te dando um pouco mais de atenção e se permitir ser convencido ou se ela já vai sair direto da página. Então, é muito importante que você descreva as informações de forma clara, tá? Agora não é hora de deixar a pessoa confusa. É hora de falar exatamente o que ela quer ouvir. Então, aqui a headline. Geralmente, a gente coloca mais alguns subtítulos contextualizando e reforçando essa narrativa. Um vídeo aqui, se você quiser, explicando mais sobre o produto ou serviço. E um botão. CTA significa chamada para a ação, call to action. E o CTA é um botão ou um link que a pessoa possa clicar e efetuar a ação que a gente quer, que no caso aqui é a compra, tá? Depois, vem aí os módulos ou o que será entregue. Aqui no início, ou você pode colocar direto o que o seu serviço, produto ou curso vai entregar. Ou então, você faz uma prévia para a pessoa já ver ali do que se trata. E aí, mais para frente, você pode colocar um conteúdo mais detalhado sobre o que cada tópico, cada módulo, enfim, do que você está entregando vai ter. Então, aqui pode ser de uma forma mais abrangente sobre o assunto do qual você vai tratar no seu curso ou serviço ou produto. Então, aqui nesse caso, eu coloquei, né, por exemplo, sobre o que é o acelerador de negócios, né, que é a narrativa do nosso curso aqui. Coisas que a pessoa vai aprender dentro do curso. Aí depois, para quem é, ou depoimentos, não precisa necessariamente seguir essa ordem, tá? Só a primeira dobra que tem que seguir. Agora, o restante você pode organizar da forma que você acha melhor, mas eu acho essa organização aqui ok. Para quem é, o depoimento, eu coloquei aqui primeiro depoimentos, que é onde a gente vai exercer o gatilho mental da prova social, né, e aí pode ser depoimentos de outros alunos ou outros clientes que você tenha tido, ou então, se você produz conteúdo para a internet, pode ser depoimentos de pessoas falando do seu conteúdo, falando da transformação que você causa, né, pode ser print de direct, de comentários no Instagram, comentários no YouTube, né, Isso tudo são depoimentos acerca de você, da sua empresa, do seu serviço. Aqui, para quem é, né, tá vendo? Eu coloquei uma ordem diferente aqui. Então, aqui sim ficou para quem é, que aqui você vai descrever o seu público ideal, né, aquele cliente ideal que seria o cliente para qual você está direcionando este produto. Eu coloquei. Aí, agora sim, os módulos ou o conteúdo detalhado do que vai ter dentro do seu curso, mentoria, produto, serviço. Então, essa sessão aqui é uma das mais importantes, porque a pessoa, na hora que ela for comprar, você tem que ter deixado bem claro para ela o que você está vendendo, tá? Até para se acontecer algum problema depois, você tem como comprovar que a pessoa sabia exatamente o que estava comprando. Então, aqui você descreve tudo, ó. Não precisa falar, detalhar cada aulinha que vai ter, mas, por exemplo, no módulo 1, você vai aprender blá, blá, blá. No módulo 2, você vai aprender tal coisa. No módulo 3, tal coisa. Depois vai ter bônus, depois vai ter aulas sobre coisas, entendeu? Então, você tem que deixar claro o que a pessoa vai receber. Então, essa sessão aqui, você vai falar, né, dos módulos, do curso ou das características do seu produto ou serviço. Outra sessão que você tem que ter também, que eu coloquei aqui mais para baixo, mas aí você pode colocar logo abaixo, que são os bônus, né? Bônus ou como que o conteúdo vai ser disponibilizado também é interessante. No caso disso aqui, é um curso. Então, ele vai ser disponibilizado em formato de vídeo, né? Você pode até falar dentro da plataforma tal. Aqui, né, eu coloquei uma narrativa como se a pessoa fosse colocar algumas aulas semanais também. Então, você pode deixar tudo explicadinho aqui. E aqui, alguns bônus, essa sessão de bônus é interessante porque a gente gera o gatilho da ancoragem de preço, de forma que a pessoa enxergue que o curso, ele está, o valor muito abaixo do que ele realmente deveria custar, vendo que além do conteúdo, você ainda está entregando alguns bônus gratuitamente. Então, essa é a hora de você colocar alguns bônus aqui também. E a sessão de oferta, né? A sessão de oferta é onde você vai realmente falar o preço e reforçar novamente tudo o que você vai estar entregando dentro do seu produto ou seu serviço. Então, aqui, ó, eu coloquei, né, o que a pessoa vai receber. O curso, acessar o grupo, biblioteca, todas as coisas que ela vai receber. Aqui, eu fiz uma ancoragem de preço, né? Coloquei quanto que valeria esse custo se os bônus e tudo mais fosse cobrado. E aqui, o valor real. E aqui, é interessante que a gente coloque, neste formato, a gente coloque o valor parcelado para que a pessoa consiga enxergar que ela consegue adquirir esse produto. Porque, às vezes, se você coloca um valor cheio, ela pode ver que é muito caro. Mas, se você já falar para ela que é um valor parcelado, ela consegue encaixar na realidade dela, tá? É o CTA, né, que é a chamada para a ação. Inclusive, o CTA, essa chamada para a ação, você tem que espalhar ele ao longo da página. Porque, às vezes, a pessoa é convencida aqui, às vezes, ela é convencida por aqui. Então, é bom que você tenha, em vários lugares, o botão para que a pessoa clique, né? Não precisa ficar procurando na página ou botão e desistir. E a sessão de garantia também. Que toda plataforma, e também isso é determinado por lei, né? Você precisa dar, pelo menos, sete dias de garantia. Se a pessoa não gostar, ela pede o reembolso. Quando é um conteúdo, um serviço disponibilizado dessa maneira, né? Que a pessoa ainda não sabe qual que é o serviço que vai ser disponibilizado. Então, toda plataforma dá, pelo menos, sete dias de garantia. Mas, isso é moldável lá, você que determina. E aí, você faz uma sessão. Isso ajuda também a pessoa a ter mais segurança para comprar. Visto que, mesmo que ela entre lá e veja que ela não gostou, talvez não seja o que ela está esperando, ela pode pedir o reembolso. Então, é importante você deixar isso aqui descrito, tá? E a sessão de sobre eu, sobre nós, sobre nossa empresa, né? Detalhando aqui, sobre a pessoa ou a empresa que vai prestar esse serviço. É muito importante você descrever sobre você, sobre a sua história, o que faz de você um bom professor ou um bom prestador deste serviço ou deste produto. Essa sessão aqui também é uma das mais importantes, que é a sessão de FAQ, né? Perguntas e respostas, porque, às vezes, a pessoa não tem paciência de ver o restante do conteúdo, né? Às vezes, ela tem uma dúvida e isso aqui, você pode ver que tem em todas as páginas. Então, também, às vezes, ela fica com alguma dúvida e não vai ter um canal para perguntar ali para você ou vai ter preguiça de entrar em contato com você para perguntar. Então, se você já tem as dúvidas principais aqui já tiradas, garante muito mais conversão, tá? Então, essa é uma sessão muito importante também. É bônus aqui, eu já falei, né? Que fica aqui perto da sessão de oferta ou da sessão de módulos. Então, todas essas sessões aqui, somadas, vão ter os gatilhos mentais necessários para ter uma copy boa e converter bastante, ok? Nós já podemos fechar aqui a rocha e nós não vamos precisar entrar nela por enquanto. Se você recarregar a página agora, aí você vai ver que agora está aparecendo o título da sua página principal. Beleza, o que nós vamos fazer agora é fazer as configurações padrões do nosso site. As configurações padrões do site é assim, ó. Essa é a nossa página, né, que nós vamos replicar. E aí, você está vendo que tem vários títulos que são do mesmo jeito, mesmo tamanho, mesmas cores, a gente usa a mesma paleta e a mesma identidade aqui até o final. Então, a gente já vai deixar isso pré-configurado. O tamanho do título, as cores que nós vamos usar, para que quando a gente for criar, a gente possa só clicar e selecionar essa cor. A gente não precisa escrever a cor e nem configurar o título todas as vezes. Então, fica mais fácil. Então, essa parte é muito importante. Você vai vir em páginas, todas as páginas. Vai vir aqui em curso ADN, né, a página que você criou. Vai clicar em editar. Vai clicar aqui em cima em editar com o Elementor. Vai clicar em pular. Vai clicar aqui em cima, em configurações do site. Vai clicar aqui em cores globais. O Elementor, por si só, ele já vem com essas cores aqui definidas e nós vamos mudar. Então, eu deixei anotado aqui todas as cores que eu vou usar. A cor primária vai ser esse tom de rosa. Então, eu vou clicar aqui. Quando você clica, abre uma caixinha de cor. Você pode escolher por aqui mesmo, ó. Se você for arrastando por aqui, você consegue escolher um tom de cor ou do jeito que você quiser. Ou então, tem esse site aqui chamado Colors. Que tem várias paletas de cores. Você pode clicar aqui em Start Generate. E tem vídeo aqui no canal te ensinando a gerar paleta de cores também, tá? Tem várias paletas de cores aqui também, se você quiser testar. Se você quiser clicar em explorar paletas. E aí, o legal é que você clica aqui, abre a paleta. E se você clicar em cima da cor, você já copia o código dela. Tá vendo que tem escrito aqui embaixo também, ó. Você pode clicar aqui e copiar. Toda cor vai ter um código. Aí, se você tiver o código, você cola aqui nessa caixinha. Se você não tiver, você pode ir pesquisando aqui nessa caixinha de cor até encontrar a cor que você quer. Beleza. Eu tenho esse código. Eu vou colocar aqui o código da cor rosa. Aqui no secundário, eu vou colocar esse vermelho escuro. No texto, eu vou deixar como está. Aqui no realço, eu vou colocar esse rosa escuro. Depois, eu vou clicar em adicionar cor. Vou pegar esse dourado claro. Vou colocar aqui. Aí, aqui você pode mudar o nome, tá? Vou colocar dourado. Vou clicar em adicionar cor. Vou pegar esse dourado escuro. Vou abrir e colar aqui. Escrever o título. Agora, vou colocar a cor branca. E vou colocar a cor vermelho médio. Pronto. Agora, você pode clicar em salvar alterações. Clica nessa setinha aqui do lado para voltar. E agora, vamos configurar as nossas fontes globais. Aqui também, ó. Eu preparei. A fonte primária vai ser... A primária é um dos títulos. A gente usa um dos títulos maiores. A gente escolhe aqui a família da cor, o tamanho, a espessura, né? O peso, transformação. A família do meu título principal vai ser Marcelos, que é essa. Marcelos, tamanho 40, peso 400. Então, eu vou colocar aqui tamanho 40 e o peso 400. Já o secundário, eu vou colocar Poppins, tamanho 19 e peso 400. Então, vai ser aqui, ó, fonte Poppins, tamanho 19, peso 400. Ok. O outro de texto vai ser Poppins 15, peso 400. Então, vai ser, ó, fonte Poppins 15, peso 400. E no realce, que são geralmente usados no link botão, vou colocar Poppins 15, peso 500. Ó, já está aqui, tamanho 15. Vou mudar só a fonte para Poppins. Pronto. Agora, vamos adicionar mais alguns. Vou colocar o subtítulo 2, que vai ser Poppins 15, tamanho padrão. Poppins 15, espessura padrão. E vou colocar o título dos cards, que vai ser Poppins 17, peso 500. Peso 500. E no caso dos cards, se não me engano, eu coloquei maiúsculo. Pronto. Terminou todas as alterações, clica aqui em salvar. Vou mudar aqui o título, subtítulo 2 e cards. Salvar alterações. Sempre salvando. Sempre que você tiver a oportunidade de clicar para salvar, salve. Porque pode acontecer alguma coisa, a internet pode cair, alguma coisa pode acontecer para parar de funcionar. E aí, você vai ter feito um monte de coisa e não vai ter salve. Então, sempre que puder, clica aqui no botão de salvar, tá? Clica na setinha para voltar. Clica aqui no X. Pronto, saímos do editor padrão do tema e agora vamos começar a criar a nossa página. Eu já vou te ensinar a criar primeiro os banners que nós vamos usar, tá? Os banners, assim, de largura total. Nós vamos usar três banners aqui. Este principal, este daqui, por conta desse ícone que tem aqui embaixo. E este daqui, da parte de oferta. Então, todos eles nós vamos criar aqui no Canva. O Canva é uma ferramenta de edição de arte que é gratuita. Tem a versão paga também, mas tudo que eu vou te ensinar aqui é possível criar com a versão gratuita, tá? Então, você vai vir aqui e vai criar a sua conta. Temos link aqui na descrição se você quiser criar usando o nosso link e assinar. O Canva é bem baratinho, tem umas funções prós que valem bastante a pena. Você clica aqui em criar um novo design. Clica aqui em tamanho personalizado. De largura, vamos colocar 1920 e de altura 650. Banners que precisam da extensão da tela toda, que é assim, ó, no fundo da tela toda, sempre você vai usar essa dimensão, 1920 por 650 de altura, ok? Então, vamos diminuir um pouquinho para a gente conseguir ver melhor. Aqui no fundo, a gente vai clicar, vai clicar aqui em cor. Vamos clicar aqui nesse maisinho. Vamos ir em gradiente e aí ele vai nos dar duas opções de cor para a gente fazer essa mesclagem. Nós vamos pegar o nosso vermelho médio. Vamos colocar aqui. E o nosso vermelho escuro. Vão ser as cores principais que vamos trabalhar nesse banner. Pronto, aí a gente fez um degradê. Agora, eu vou arrastar para cá uma imagem que simboliza vendas, dinheiro, crescimento. E eu já tenho ela aqui. Ela está em Uploads, que é essa imagem aqui, ó. E você vai usar as construções que você achar melhor. Eu gosto de pegar imagens aqui no Freepik. Então, se você jogar aqui, por exemplo, gráfico no Freepik, dinheiro, vendas, você vai encontrar um monte de imagem legal. Ó, foi bem essa daqui que eu peguei. Aí é só você clicar aqui em Download. Aqui no Freepik, se o botão estiver amarelo, é porque a imagem é paga. Aí você não consegue baixar. Mas se o botão estiver azul ou verde, você consegue baixar gratuitamente, ok? Aí você vai clicar aqui, vai posicionar ela por aqui. Depois a gente ajusta. Aí você vai clicar aqui em Editar, Dutone. E vamos colocar essas cores. E aí a gente vai mudar essa cor de sombra para essa cor do vermelho escuro que a gente tem. E vai ficar um Dutone aqui com essa cor. Vamos clicar aqui. Clica em Remover Fundo. Que ele vai tirar aquele quadrado que tinha aqui na parte de cima. E vai facilitar para a nossa edição. Ok. Agora, a gente vai pegar uma imagem de dinheiro. Eu também vi aqui no Freepik, pesquisei por real. E aí eu encontrei essa imagem aqui. Você vai pesquisar também, se você quiser fazer no mesmo estilo. E aí eu vou clicar aqui e arrastar para redimensionar ela e ficar do tamanho que eu quero. Olha. Importante que seja uma imagem grande, tá? Se for uma imagem pequena para você esticar ela assim na tela toda, aí ela acabaria ficando embaçada. Então tem que ser uma imagem grande. Aí você vai clicar. Vai clicar aqui em editar. Vai clicar aqui em Dutone. Vai escolher também. E vai clicar aqui em sombras. E aí você vai colocar essa cor vermelho escuro. E vamos colocar a cor vermelho. Vermelho médio. Nós vamos fazer um Dutone com essas duas cores. Ó. Pronto. Ficou assim. Aí a gente vai clicar em cima dessa imagem. Vai clicar aqui em transparência. Vai diminuir a transparência dela. A gente quer que faça só um fundinho. Agora a gente vai vir aqui em elementos. Vamos vir aqui e pegar o elemento de forma. Vamos colocar ajustando essa forma de modo que fique pegando a extensão da tela toda. Vamos clicar em cima. Clicar aqui na cor. Clicar aqui em cima de gradiente. Vamos clicar em cima. Aí vamos alterar. Nessa cor aqui ó. Nós vamos arrastar e deixar transparente. Que a gente quer que o fundo é mais de real fique um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. E aqui fique um pouco mais livre. Porque aqui é onde a gente vai colocar texto. Olha só. Aqui é onde a gente vai colocar texto. Então é interessante que aqui fique um pouco mais limpo. Nós vamos ajustar aqui também. Vamos clicar aqui com o botão direito. Aí você clica em camada. Mostrar camadas. Aí você consegue ver ó. O que que tá em cima do que. Esse aqui a gente vai clicar e vai colocar abaixo deste nosso dinheiro aqui. Pra poder a gente fazer uma mesclagem melhor com essa imagem aqui de baixo. Essa imagem aqui de baixo. A gente vai clicar. Vai vir em transparência. Vamos diminuir aqui um pouquinho a opacidade dela. Vamos clicar aqui no real também. Vamos diminuir um pouquinho mais a opacidade. Pronto. Agora vamos clicar com o botão direito. Camada. Mostrar camada. Vamos clicar em cima deste aqui ó. Desse segundo que a gente fez no degradê. Vamos clicar em cima de duplicar. Ele já vai ficar aqui em cima. Que é onde a gente quer que ele fique. E aí a gente vai clicar aqui em cima. Vai clicar no degradê. E vai mudar o vermelho pro lado de cá. Agora eu quero que nessa parte aqui. Fique um pouco mais livre. Que é onde a gente vai colocar a imagem da pessoa. Eu peguei a imagem dessa moça que eu estou usando lá no Freepik também. Eu joguei mulher de terno. E aí apareceu essa. Você vai arrastar do seu computador pra cá. Ou então é a foto da onde você tiver pegado. Você vai arrastar pra cá. E aí ela vai ficar assim. Aí pra tirar o fundo. Você vai clicar aqui em cima em remover fundo. Aí você dá um ajuste ó. Eu vou deixar só essa parte aqui do tronco. É a parte que a gente vai usar. O legal é que você posicione mais ou menos no meio. Voltado pra sua direita. De forma que deixe um espaço adequado deste lado pra gente colocar um texto. Mas também não pode ser muito assim. Porque em telas muito menores vai cortar. Então tem que ser mais ou menos assim. Porque em telas pequenas, por exemplo. Esse espaço aqui, ele quase não vai aparecer no site. Então se você deixa muito, acaba cortando. Então, essa proporção aqui está ótima. Também preste atenção pra não deixar ela tão colada com a parte de cima. Porque é a mesma coisa. Em telas pequenas pode acabar cortando a cabeça. Então tem que deixar um espaço legal aqui na parte de cima, ok? Beleza. Agora a gente vai vir em elementos. Vamos pesquisar aqui por sombra. Vamos ir aqui em elemento gráfico. A gente vai pegar essa sombra aqui. Aumentar ela. Vai clicar aqui. E aí nós vamos escolher um tom de rosa. Que é esse daqui, ó. Rosa escuro. Aí nós vamos clicar em cima dessa cor. Vir aqui na caixa. Colar essa cor aqui. Aumentar essa sombra. Que a gente vai fazer um ponto de cor aqui. Posiciona ela mais ou menos atrás aqui da moça. Pra ficar atrás, você vai clicar com o botão direito. Clicar em camada. Mover pra trás. E vai ficar atrás. Agora nós vamos pegar outra sombra dessa. Vamos colocar a mesma cor. E vamos fazer umas sombras menores. Que vão ficar mais por aqui. Pra gente ir formando uma sombra mais difusa. Pode ser aqui do lado. Deixe outro lado. Todas você clica. Clica em camada. E clica em mover pra trás. Pra facilitar também, você pode clicar com o botão direito. Camada. Mostrar a camada. E aí a gente pega a foto da moça. E deixa em cima de todas. Pronto. E aí você pode também clicar com o botão direito. Camada. Mostrar a camada. Selecionar todas. Pressionando o botão Ctrl. Ou Command. No caso do Mac. E aí você vai selecionar todas de uma vez. Aí você consegue clicar aqui em transparência. E diminuir a transparência. Diminuir a opacidade aqui dessa sombra. Pronto. E aí você vai ajustando. E aí pra fazer essa outra aqui ó. Que é o fundo branco. Com esse divisorzinho aqui de seta. Eu vou deixar a imagem desse divisor pra você. Lá no nosso material de apoio. Você pode só arrastar pra cá. Pra criar outro modelo. Você clica em adicionar uma nova página. Clica aqui. Clica em delete. Pra excluir esse fundo. E aí vai ter essa imagem. Você vai arrastar o divisor de seta. Pra cá. Vai posicionar ele. Aqui em cima. Vai arrastar pra diminui-lo. Ó. Cuidado pra não cortar a pontinha. E aí você posiciona ele. Mais ou menos aqui no meio. E diminui. E aí pra ele ficar. Ó. Preste atenção pra ele não ficar cortando ali. Ele tem que tá bem rende. E aí essa cor aqui. Você vai colocar a cor de fundo da seção. Que você vai colocar em cima. Então a cor que vai ficar o seu divisor. Vai depender da cor da seção anterior. Eu tô usando esse tom de vermelho escuro. No meu. Então se você quiser fazer no seu. Você pode ó. Clica aqui com o botão direito. Clica em editar. Clica em. Do tone. Aí aqui. Você escolhe algum. E aí você clica aqui. Em sombra. Coloca a cor. E aqui nesse. Você coloca a cor branca. Que aí ele já vai mudar. Um pra cor. De fundo. E o outro pra corzinha branca. Se você achar que deu alguma diferença. Você pode. Voltar né. Clica em editar. Bem aqui no. Do tone. Seleciona a cor que você quer. E coloca os dois. Com essa cor. Vermelho escuro. E aí você vem aqui. Em elementos. Pesquisa por uma seta. E aí você pega uma setinha. Que tá virada pra baixo. Como essa aqui por exemplo. E aí você. Diminui o tamanho dela. Coloca aqui. Clica aqui. E muda a cor. Deixa a cor branca. E deixa ela bem. Pequenininha aqui. Se você achar uma mais bonitinha. No flat icon. Também você pode. Pegar. E colocar aqui. E aí beleza. Já vai ter criado aqui essa página. Aí a parte. Dessa seção aqui ó. A gente vai pegar. Essa mesma imagem. Que a gente tá usando lá em cima. A gente pode até duplicar. Essa daqui. Na verdade. Vou clicar aqui. Pronto. Já dupliquei essa. Aí a gente exclui a moça. Exclui aqui as nossas sombras. Clica com o botão direito. Camada. Mostrar a camada. Essa daqui. A gente exclui. Exclui. Essas também. E pronto. Então. Nós já vamos ter. Criado os três banners principais. Que nós vamos usar. E aí para baixar. Você clica em compartilhar. Baixar. Clica aqui em baixar. Certifique-se que está em PNG. Aí você baixando. Todas de uma vez. Você vai baixar uma pasta zipada. Para o seu computador. Que vai vir escrito assim ó. Provavelmente. Design sem nome. Você vai em download. Acha a página. Clica aqui com o botão direito. Extrair tudo. Extrair. E pronto. Já vão estar todas as imagens aqui. Aí é legal que você renomeie. Arrasta todas. Clica com o botão direito. Renomear. Aí você pode colocar por exemplo. Banner. Banner. Desktop. ADN. Que é acelerador de negócios. Pronto. Já vão estar todas renomeadas. Aí agora. Já estão prontos aqui. Para a gente usar. Aí você vai voltar aqui. Para o seu editor do Elementor. Vai vir aqui em cima. Nessa engrenagem. Se a sua barrinha estiver antiga. Pode ser que seja tudo aqui na parte de baixo. Ou você vai clicar na engrenagem. Vai vir aqui em layout da página. E vai colocar. Telas do Elementor. Que aí ele vai sumir com o menu. Rodapé. E o título. Vai ficar tudo em branco. Página de vendas. A gente faz assim. Sem menu. E sem rodapé. Vou clicar aqui em publicar. Ok. Agora. Eu vou clicar com esse maisinho. Vou clicar aqui em Flexbox. Flexbox. É a tecnologia que a gente usa aqui. E. Sempre que eu disser para você. Um container. Eu vou estar me referindo a essa caixa aqui. Que é uma caixa onde a gente vai colocar. Os itens que a gente vai usar. Então assim. Quando eu disser para você. No container principal. Eu estou falando desse container aqui. Se for o caso de um container. Que tem vários dentro. Quando o container. Ele é interno. Ele tem essa caixinha. Está vendo? Cinza. Aí quando eu disser. Container principal. É essa rosa. Quando eu disser. Container interno. É essa caixinha aqui. Quando eu disser. O widget. Significa. Os itens que a gente vai usar. Então ó. Sempre que você quiser pegar um widget novo. Você clica aqui no mais. Tá? Você pode pesquisar por aqui. O nome do widget. Que eu estou te falando. Ou você pode ir olhando por aqui. Também tem as abinhas. Que você vai abrindo. A gente vai usar mais as da aba do básico. Tá? Ó. Widget de título. De imagem. Quando eu disser. Widget. É um desses elementos. Aí você arrasta para cá. Arrastou para cá. Para editar eles. Está vendo que você passa o mouse aqui. Tem um lapisinho. Se você clica aqui no lapisinho. Você consegue editar. Ó. Preste atenção. Aqui eu estou editando o container. Que é o espaço do fundo. Está vendo? Aí trocou aqui as configurações. Para eu editar o título. Eu clico em cima dele. Ou então em cima do lapisinho. Ó. Aí tem as configurações aqui do título. Aí sempre vai ter as configurações de estilo. Avançado. Tá? Só para você prestar atenção. No que eu estou falando aqui para clicar. Ok? Então vai ficar assim. Quando eu disser preenchimento ou padding. É o espaço de dentro do item. Do container. Então quando eu disser por exemplo. Vamos colocar um padding. Que é um preenchimento. Que é aqui ó. Preenchimento significa espaço de dentro. Tá vendo? E quando eu disser margem. É o espaço de fora. Então. Tá vendo que tem essa linha rosa delimitando esse container. Se eu disser margem. Colocar um espaço aqui na margem. Tá vendo que eu coloquei um espaço do lado de fora do container. Então só para você saber dessas orientações aqui iniciais. Aí beleza. Vamos começar. Clica aqui no maisinho. Clica em flexbox. Pega esse flexbox aqui. Que tem dois containers dentro. Vem aqui em avançado. Vem em preenchimento. Coloca 50 de preenchimento. Vem aqui em layout. Altura mínima. Vamos colocar 650 de altura. Vamos ir aqui em estilo. Tipo de fundo. Imagem. E vamos arrastar para cá aquelas imagens que a gente criou. Lembrando que eu vou deixar para vocês todas as imagens e material gráfico que eu estiver usando aqui. Então vou arrastar esse primeiro banner para cá. Vou clicar aqui em selecionar. Muito importante. Aqui em tamanho de exibição deve estar cobertura. Para ele ficar coberto aqui em toda a seção. Se estiver aqui em conter ele vai cortar. Então tem que estar em cobertura. Ok? Aqui em posição vamos deixar inferior ao centro. E vamos aqui vir aqui na biblioteca. Biblioteca é esse maisinho onde fica os widgets. Que são os itens. Vamos pegar um widget de título. Arrastar para cá. E aí aqui a gente vai colocar o nosso título. Escrever o nosso título. Eu quero que esse título fique de duas cores. Aí para fazer isso eu vou fazer uma gambiarra. Vou vir aqui arrastar um widget de texto. Vou colar o título aqui. Aí aqui na onde que eu quero que fique colorido. Que é a frase tem acesso a um método completo. Eu vou selecionar. Vou clicar aqui no B. Que eu quero que ele fique bold. Que ele fique mais grosso também. Vou clicar aqui nessa caixinha. Está vendo? Para expandir e vir essa configuração de cor. Vou clicar aqui em cima desse A. Vou clicar em personalizar. E vou colocar o código da cor que eu quero. Que é esse tom de rosa. Ó. Colo. Clico fora. E clico em OK. Pronto. Agora eu vou clicar aqui em texto. Vou copiar esse código que foi gerado. Posso excluir. Clico aqui no título. E colo aqui. Agora eu vou vir em estilo. Cor do texto. E vou escolher a cor branca. Pronto. Ficou assim. Vou vir aqui em tipografia. Transformação. Vou colocar capitalizar. Que aí o início de todas as palavras vai ficar em maiúsculo. Vou deixar aqui centralizado. Sempre clicando em publicar ou atualizar. Ok? Pronto. Agora eu vou clicar aqui. Com o botão direito. Clicar para duplicar. Ó. Sempre que você quiser excluir. Clica com o botão direito. Clica em excluir. Se quiser duplicar. Clica com o botão direito. Clica em duplicar. Tá? E agora eu vou colocar um subtítulo. Que é este. Vou vir aqui em estilo. Aqui em tipografia. Eu vou pegar a tipografia. Aqui eu vou pegar a tipografia do subtítulo 2. Vou duplicar. Colocar outro título. E vou deixar com essa mesma configuração. Vou vir aqui na biblioteca. Vou pegar um widget de botão. Arrastar para cá. Vou vir em estilo. Aqui em posição. Vou deixar ele esticado. Vou vir em conteúdo. Aqui no texto eu vou colocar. Quero começar agora. Escrevi em maiúsculo. Vou vir aqui em estilo. Na cor eu vou clicar aqui. Para ficar gradiente. Para ficar mistura de duas cores. Nesta primeira cor eu vou deixar o dourado claro. E nesta segunda cor o dourado escuro. E aqui em ângulo. Eu vou mudar o ângulo. De modo que o dourado mais claro fique de um lado. E o dourado mais escuro fique do outro. Porque do outro jeito estava em cima e embaixo. E aqui na cor do texto. Eu vou escolher essa cor secundária. A tipografia já está do realce. Vou vir aqui no preenchimento. Vou deixar tamanho 20. Vou vir aqui em raio da borda. Vou deixar tamanho 30. Vou vir aqui em tipo de borda. Vou deixar sólido. Vou clicar aqui para desvincular os valores. Porque se a gente deixa assim. Tudo que a gente colocar. Se aplica em todos os lados. E se a gente clica para desvincular os valores. Aí você pode colocar só em um lado que você quiser. Então vou colocar só no inferior. Vou colocar aqui 2. Vou pegar a cor branca. Vou clicar aqui em cima. E aqui nessa barrinha de baixo. Eu vou arrastar. Pronto. Sempre clicando em publicar. Para não perder nada. Agora eu vou vir na biblioteca. Vou pegar no ente de imagem. Arrastar para cá. Vira aqui em resolução da imagem. Deixar completo. Vou clicar. Clicar em enviar arquivo. Aí eu vou vir aqui em outras imagens. E nessa imagem aqui de método de pagamento. Eu vou arrastar para cá. Clicar em selecionar. Beleza. Agora eu vou clicar aqui no container principal. Aqui em cima no rosa. Vira em layout. Vou deixar aqui em alinhar ao centro. E assim ficou o nosso banner principal. Muitas pessoas estão usando assim. Porque muita gente usa para mentoria. Muita gente usa para serviços. Então isso aqui fica um exemplo que serve para todos. Mas se você estiver vendendo um curso. E você precisar colocar um vídeo aqui também. Também fica legal. E as pessoas usam muito. Aí para isso você vem. Arrasta o widget de vídeo. Coloca aqui. Pode colocar aqui por exemplo. E aí aqui você coloca o link do seu vídeo. Pode ser um vídeo pelo YouTube. Pelo Vimeo. Eu só não recomendo que seja auto hospedado no site. Senão pesa muito. Então por exemplo. Você colocou o link aqui do seu vídeo. Aqui você consegue fazer as configurações. Se você quer que repita. E tudo mais. Aqui eu recomendo que você clique em sobreposição de imagem. Clique aqui. E coloque uma outra imagem. Vou só exemplificar com essa daqui. Para te mostrar. Mas seria legal uma imagem neutra. Como por exemplo. Essa imagem aqui. De dinheiro que a gente criou. Como essa imagem aqui do banner que a gente criou. Eu já vou até arrastar ela para cá. Para não brigar tanto com o layout. E aí você pode vir aqui em estilo. Sobreposição de imagem. O tamanho do ícone. Você pode modificar por aqui. Você pode modificar a cor. Você pode inclusive colocar outro ícone. Aqui em sobreposição. Tem aqui ó. Enviar arquivo SVG. Ou então você pode clicar. Escolher algum outro tipo de play. E aí vai ficar assim. Eu recomendo que você venha aqui em estilo. Não. Na verdade em avançado. Em borda. Aqui em raio da borda. Coloque 10 de arredondamento. Em borda. Coloque sólido. Largura da borda 1. Coloque a cor de branco. E arraste para ficar um pouco transparente. Essa bordazinha. Que aí vai ficar assim. Mas eu não quero que tenha. Neste projeto um vídeo. Então eu vou excluir. Tá? Mas já fica a dica aí. Se você quiser fazer no seu. Beleza. Agora para fazer essa outra parte aqui de baixo. A gente vai clicar. Vai pegar um flexbox. Uma setinha para baixo. Vai vir aqui em avançado. Vamos colocar 50 de padding. Vamos clicar para desvincular. No superior. Que é a parte de cima. E no inferior. Que é a parte de baixo. A gente vai deixar 70. Vamos ir em estilo. Tipo de fundo. Vamos colocar uma cor dessa vez. Vamos colocar essa cor roxa. Vamos clicar aqui com o botão direito. Copiar. Clicar aqui com o botão direito. Colar. Aí aqui. A gente vai colocar o nosso segundo título. Podemos substituir. Aqui. Eu vou deixar todo branco. Então não precisa fazer aquele. Aquele coisinha não. Clica com o botão direito. Duplica. Aí aqui a gente vai colocar o outro título. Clica com o botão direito. Duplica. E aqui eu vou colocar um outro título. Outro subtítulo. Pronto. Nesse aqui. Eu vou vir aqui em estilo. Cor. Eu vou deixar essa cor rosa. Tipografia. Eu vou deixar esse secundário. Nesse aqui. Eu vou vir em estilo. Cor. Eu vou deixar branco mesmo. E tipografia. Eu vou deixar o subtítulo 2. Agora. Eu vou vir na biblioteca. Vou pegar um widget de grade. Arrastar aqui para baixo. Grade é quando a gente deixa os itens um do lado do outro. Agora eu vou vir na biblioteca. Vou pegar um widget chamado caixa de ícone. Vou arrastar para cá. Clicar com o botão direito. Duplicar. Clicar com o botão direito. Duplicar. Vou clicar aqui no container interno. Essa grade também chamada de container. Clico aqui. Aí aqui em linhas eu vou diminuir. Vou deixar só duas linhas. Aqui eu quero que fique quatro cards. Aí é só aumentar aqui para quatro. Se você quiser que fique mais ou menos. Se você quisesse, por exemplo, que fosse dois. E que fosse duas linhas. Era só fazer assim. Então aqui você coloca a quantidade de linhas. E aqui você coloca a quantidade de colunas. Vou clicar com o botão direito. Duplicar. Aí ficou quatro cards aqui. Vou clicar. Vou clicar em enviar arquivo SVG. A primeira vez vai aparecer esse pop-up. Você clica em ativar. E você arrasta os seus arquivos SVG para cá. Eu também já deixei para vocês aqui uma pastinha de ícones com todos os ícones que nós estamos usando. Você pode arrastar todos de uma vez. Soltá-los aqui. Clique em inserir mídia. Clique aqui em cima em publicar. Depois clique em atualizar. Recarrega a sua página. Aí você vai conseguir ver todos os ícones. Clique aqui. Clique em enviar arquivo SVG. Eles vão estar aqui. Aí você seleciona o que você quer. Aí vem nesse outro. Também vai selecionando o que você quer. E aí depois de selecionar todos os ícones, a gente vai mudar os títulos. Aí você vem aqui e coloca o título que você quer. Só você colar o título aqui. E também você colar o texto que você quer. Eu usei o Gemini, que é a IA do Google. Você pode jogar no Google assim, Gemini IA. Também tem o Chat APT, que são inteligências artificiais que ajudam a gente. Podem escrever qualquer coisa para a gente. Você pode pedir, ó, escreva um tópico para um curso tal. Escreva três tópicos para colocar numa página de vendas de um curso que ensina tal coisa. Você pode até pedir para ela escrever o conteúdo da página inteira. Claro, não vai sair perfeito, né? Aí você tem que ir adaptando, ver o que faz sentido. Isso pode te ajudar a economizar tempo de escrever a sua copy, né? Que é o que a gente chama esse texto aqui que está na página. Então, beleza. Veio aqui, colocou todos os textos. Pronto. Agora a gente vai vir aqui nesse. Então, vamos vir aqui em Estilo. Clica em Ícone. Aumenta um pouquinho o tamanho do ícone. Vamos vir aqui em Conteúdo. A tipografia, a gente vai escolher esse aqui dos cards. A tipografia do secundário, nós vamos escolher o do texto. A cor do do texto, nós vamos colocar de branco. E a cor do título, nós vamos colocar de branco também. Vamos vir aqui em Avançado. Em Preenchimento, vamos deixar 30. Vamos vir aqui em Plano de Fundo. Tipo de fundo. Aí aqui a gente vai colocar a cor branca. E ir diminuindo a opacidade dela até ficar esse tom aqui, ó. Que fica um pouco vermelho. Outra coisa também, pessoal. Quando você está com o editor aberto, você não vê a página como ela vai ficar. Quando você fecha aqui, você vê a página como vai ficar. Então, se você quiser ir conferindo, ó. Você vai fechando a página. Ou então, você pode... Clica em Publicar. Clica no olho de pré-visualização. Que aí você vai vendo, ó. Pré-visualização. Aí tudo que você mexer aqui também e modificar. Aqui já até recarrega a página e te mostra automaticamente, tá? Então, você vai deixando aqui na cor que você acha que fica legal. Vou vir em Borda. Vou deixar aqui 10 de arredondamento na borda. Tipo de borda eu vou deixar sólido. A cor também eu vou deixar de branco. E vou clicar e ir diminuindo. E aqui a largura eu vou deixar 1. Aqui vai ficar só uma bordinha assim, ó. Mais sutil. Pronto. Vamos clicar com o botão direito. Copiar. Clica com o botão direito. Colar estilo. Clica com o botão direito. Colar estilo. Clica com o botão direito. Colar estilo. O legal do Elementor é que você... Quando tem várias coisas repetitivas, você não precisa fazer o mesmo processo várias vezes, né? Você pode ir colando os estilos e aí facilita muito. Clica aqui em Publicar. Vamos ir no Container. Vamos ir aqui em Avançado. Essa parte de baixo, como a gente vai fazer aquela seçãozinha aqui que tem aquele ícone, é legal que ela fique maior. Então, eu vou colocar aqui 90. Aliás, vou colocar... 110 de espaçamento. Clique em Publicar. Vou clicar aqui. Clica em Flexbox. Pegar um container com a setinha para baixo. Vou vir em Avançado. Vou vir em Preenchimento. Vou colocar 50 de Padding. Desincular. Na parte superior, eu vou colocar 90. Na parte inferior, eu vou colocar 70. Estou colocando 90 porque tem aquele ícone aqui e precisa de um espaço a mais. Aí, eu vou vir aqui em Estilo. Tipo de fundo. Imagem, né? Cliquei no item de imagem. Vou arrastar o banner para cá, que é este banner aqui. Pronto. Agora, nós vamos vir aqui em Tamanho. Vamos deixar Cobertura. E em Posição, vamos deixar Superior ao Centro. E vai ficar assim. Agora, nós podemos copiar este título. Clica no botão direito. Copia. Clica no botão direito. Cola. Aqui, nós vamos escrever Depoimentos em maiúsculo. Vamos ir em Estilo. Cor. Vamos deixar esta cor aqui de roxo. Vamos ir em Tipografia. Vamos deixar em Secundário. E vamos ir aqui também em Tipografia e Modificar, porque vamos deixar a transformação em maiúsculo. E Espaço entre as letras, nós vamos aumentar. E vai ficar assim. Agora, nós vamos pegar este título. Copiar. Clica no botão direito. Cola. Vamos ir aqui em Estilo. Cor. Vamos deixar o rosa. Eu vou colar o meu título aqui. Ó, vem aqui em Conteúdo e cola o título que você quer. Vai ficar assim. Vamos clicar em Publicar. E agora, nós vamos fazer um Carrossel. Vamos ir na Biblioteca. Pegar o Edit de Carrossel. De Imagens. Arrastar para cá. Aqui em Resolução da Imagem, vamos deixar completo. Aí, você vai clicar. Enviar arquivos. E vai arrastar para cá todos os arquivos dos depoimentos que você tiver. Ó, você vai arrastar. Eu já vou te ensinar como fazer essas imagens do mesmo tamanho, tá? Vamos usar o Canva também. Ó, arrasta para cá. Criar uma nova galeria. E inserir galeria. Pronto. Publicar. Vou te ensinar como fazer elas. Você vem aqui no Canva. Criar um novo design. Tamanho personalizado. Deixa eu ver que tamanho que está de cada uma. 400 por 600. Você coloca 400 de largura e 600 de altura. Clica em Criar um novo design. E aí, todo o print que mandarem para você, ou os depoimentos que você quiser, você arrasta para cá. Então, eu já tenho uma aqui em Upload. Que é este, ó. Que eu tinha usado em outro projeto. Aí, você arrasta para cá. E aí, você vai redimensionando. Vai redimensionando. E deixa da forma que você quiser. E aí, você pode clicar aqui em Duplicar. E vai arrastando para cá. Ou vai excluindo a imagem. E vai colocando outras. E aí, quando você tiver feito vários. Você clica em Compartilhar. Baixar. E baixar. E aí, vai ser da mesma forma dos banners. Vai baixar uma pasta zipada. Mas você vai clicar com o botão direito. Extrair tudo. E aí, vai ser extraído todos os itens aqui para o seu computador. Tá? Pronto. Aí, beleza. Vou clicar aqui em Depoimentos. Vou vir aqui em Resolução da Imagem Completo. Slides para mostrar. Vou deixar 6. Navegação. Vou deixar só pontos. Que são só essas bolinhas aqui de baixo. Link. Eu vou deixar Arquivo de Mídia. Vou deixar Lightbox. Sim. Que significa que a pessoa clica. E aí, faz esse carrossel aqui. Que a pessoa consegue ver a imagem expandida. Tá? Vou clicar aqui de novo. Vou vir em Opções Adicionais. Aqui em Velocidade da Animação. Eu vou deixar 4.000. E aqui em Velocidade da Reprodução. Eu vou deixar 100. Ele vai passar assim. Mais lento. Mais fluido. Aí, eu vou vir aqui em Estilo. Imagem. Raio da Borda. Vou deixar 10 de Arredondamento. Espaçamento. Vou deixar personalizado. E vou deixar 10 de Espaçamento. Aliás, vou deixar 7 de Espaçamento. Vai ficar assim. Vou clicar em Publicar. Ó. Por enquanto, o nosso carrossel tá assim. E pra ele ficar passando continuamente, eu vou vir aqui em Avançado. Vou vir aqui em Classe. E vou criar a classe chamada Depoimentos. Ó. Escreve certinho. Clica em Publicar. Aí, eu vou acessar aqui o meu site, né? Minha página. Vou clicar aqui em Personalizar. Vou clicar em CSS Adicional. E vou colar aqui o CSS pra deixar esse carrossel contínuo. Todo o código, eu vou deixar pra vocês em um arquivo, no nosso Drive, tá? Você vai copiar o código, ó. Que vai estar escrito Depoimentos. Até este último. Você vai copiar. Vai vir aqui e vai colar. E aí, ele vai ficar contínuo. Tá vendo que ele não vai dar aquela paradinha mais. Vai ficar contínuo. Aí, eu vou clicar em Publicar. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui. Nesse container principal, vou vir em Avançado. Aqui no preenchimento, eu vou deixar 20 na esquerda e na direita. Uma coisa que eu me esqueci é que nesse container aqui, na verdade, a gente vai clicar em cima dele. E aqui em Largura do Conteúdo, vamos deixar a largura total. Que é pra ele ficar aqui na extensão da tela toda. E aqui em Avançado, a gente vai colocar na esquerda e na direita. 10. Ele vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui também em Margem. Vou clicar aqui no Superior. Eu vou colocar... Opa! Coloquei no Errado. É aqui no Carrossel. Vou vir em Avançado. Desenclare as valores de margem. E aqui no Superior, eu vou colocar 40. Pra ele ficar com um espaço legal aqui de cima. E vou clicar em Publicar. Uma outra coisa que eu me esqueci foi colocar a faixinha. Pra fazer a divisão aqui deste banner. Aí, pra isso, você vai vir nesse container aqui, ó, de baixo. Vai vir em Avançado. Aqui em Classe CSS, você vai escrever assim. DG Divisor. Vai clicar em Publicar. Aí, você vai acessar aqui, ó, novamente a página. Vai vir em CSS Adicional. Vai dar um espaço aqui do outro CSS. E vai colar este código que eu vou deixar pra você no Drive. E aí, pronto. Já vai fazer uma barrinha degradê. Aí, se você quiser mudar as cores, ó, você muda por aqui. Tá vendo que tem uma cor? Ó, ele tá fazendo um degradê de transparente com esse tom de vermelho. Aí, se você quiser mudar, por exemplo... Eu vou mudar aqui pra você ver pra branco. Que é FFFF. Ó, aí ele vai fazer um degradê de branco com transparente, tá? Então, a cor que você ficar aqui, ele vai fazer a transparência. Pronto. Aí, agora, nós vamos fazer o container de pra quem é. Uma outra coisa que faltou também foi a gente ter colocado uma sombra nesse botão. Vou vir em Estilo. Vou vir aqui embaixo em Sombra da Caixa. E aí, ó, vai ter colocado uma sombra no botão, mas a gente vai ajustar. Vamos clicar aqui no lapisinho da sombra. Vamos clicar aqui na cor, diminuir um pouco a opacidade, ou seja, deixar um pouco transparente essa cor. Clicar aqui. E vamos aumentar um pouquinho o vertical, pra sombra descer um pouco. Vou voltar aqui na cor, colocar um pouco mais de opacidade, pro botão ficar assim. Outra coisa que eu vou fazer vai ser aumentar o texto deste botão. Tô achando pequeno. Aí, deixar tamanho 17. Pronto. Ficou assim. Aqui, ao passar o mouse, a gente vai colocar uma animação. Então, em animação, passar o mouse, a gente vai colocar Negrow. E quando a pessoa passar o mouse, vai fazer este efeito. Vou clicar em Publicar. E vou colocar uma animação, pro botão ele ficar pulsando. Então, eu vou clicar aqui. Vou deixar pra você um CSS, que vai ser com este código aqui. E aí, você vai pegar, igualzinho tá escrito aqui, ó, botões. Vai copiar só o nome botões. Vai vir aqui no seu botão. Vai clicar em Avançado. Vai vir aqui em Classe. E vai colar. Sem o ponto, tá? Só escrito Classe. E vai clicar em Publicar. Aí, você vai vir aqui na sua página, né? Do lado de fora, deslogado. Vai clicar em Personalizar. Vai vir aqui em CSS Adicional. E vai colar o código deste botão. Aquela hora que eu tinha copiado os depoimentos, ele tava junto. Aí, ele acabou já indo pra cá, ó. Botões. E aí, na hora que eu coloquei lá o ID, ele já começou a ficar com esse efeito de pulsar. Tá? Então, OK. E pra gente colorir essas bolinhas, que são os pontinhos que vão passando o carrossel, você clica nele. Vem aqui em Estilo. E aqui em Paginação, você coloca aqui a cor, que é a cor padrão das bolinhas. E aqui, a cor ativa. Aí, eu deixei o rosa como a cor padrão. E esse vermelho mais escuro pra ser a cor ativa. Se você quiser aumentar o tamanho das bolinhas, você pode aumentar por aqui também. Agora, vamos clicar aqui. Pegar um container com a setinha pra baixo. Vira aqui em Avançado. Vamos colocar 50 de preenchimento. Na parte superior e inferior, a gente vai mudar pra 70. clica aqui com o botão direito, copia, clica aqui, cola. E aqui, agora, a gente vai colocar este título de pra quem é o acelerador de negócios. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no texto anterior, de deixar de duas cores, ó. Vamos colar o título aqui. E onde tiver acelerador de negócios, eu vou selecionar. Clicar aqui e selecionar personalizar. Vou pegar o código da cor rosa. Colar aqui. Clicar fora. Clicar em OK. E vou clicar aqui em Bold. Vou vir em texto. Vou copiar esse código. Clicar aqui no título. Colar esse código aqui. Vou vir em estilo. Cor do texto. E vou deixar de branco. Aí, este aqui, eu já posso excluir. Este que eu tinha usado de exemplo. Vou clicar no container principal. Vou vir em estilo. Plano de fundo. Vou pegar esta cor vermelho médio. Vou duplicar. Vou colocar o meu subtítulo. Vou colar ele aqui. Colar ele normal. Vou vir aqui em tipografia. Vou pegar subtítulo. Aliás, vou pegar este secundário. Vou vir aqui. Vou copiar um destes cards. Clico no botão direito. Copia, né? Aí, eu vou vir aqui na biblioteca. No maizinho. Pegar um widget de grade. Arrastar para cá. Clicar com o botão direito. E colar. Aquele card que eu peguei lá em cima. Aí, eu vou vir aqui. Vou vir em estilo. Posição do ícone. Vou colocar ele posicionado aqui à esquerda. E vou deixar centralizado. Vou vir aqui na grade. Vou aumentar para três linhas. E duas colunas. Porque estes aqui, eles vão ficar mais larguinhos. Vou clicar com o botão direito nele. E ir duplicando. Até que fique seis cartõezinhos. Vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui. Vou vir em avançado. Vou vir em plano de fundo. Vou vir aqui na cor. Vou diminuir um pouco a opacidade da cor. Para ficar um pouco mais transparente. Assim, dessa forma. Vou vir em ações ao passar o mouse. Clicar aqui em tipo de plano de fundo. Vou colocar este vermelho mais escuro. Porque quando passar o mouse, ele vai ficar assim. Só que aí, eu vou vir aqui. E vou diminuir um pouco a opacidade dele. Ó. Vai ficar assim. Vou clicar com o botão direito. Copiar. Clicar com o botão direito. Colar. Ah, não. Vou fazer isso aqui, ó. Vai economizar um tempinho. Vou excluir todos. Porque todos eu vou usar o mesmo ícone. Então, eu vou clicar aqui nesse. Vou vir em conteúdo. Enviar arquivo SVG. Vou pegar esse ícone de check. Vou vir aqui em V. Vou deixar empilhado. Vou vir aqui em estilo. Vou clicar em ícone. Tamanho do ícone eu vou diminuir. Vou deixar tamanho 20. Aí, agora sim, eu vou duplicar. Porque todos a gente vai usar o mesmo ícone. Pronto. Aí, não precisa colocar em todos, né? Aí, agora eu vou substituir os títulos e os textos. É só clicar em cima. Vira aqui em conteúdo. Aqui onde tiver título, você cola ou escreve o próximo título. E aqui onde tem descrição, você cola ou substitui a próxima descrição. Vou fazer isso em todos aqui dos meus. E você fazendo os seus. Pronto. Já colei todo o meu texto. Agora, eu vou vir aqui em cima. Clicar com o botão direito nesse botão. Clicar em copiar. Clicar com o botão direito em cima desse título. Clicar em colar. Arrastar essa grade aqui para cima. Eu fiz isso porque se eu faço isso aqui na grade, ó. Sempre que a gente clica em cima de um item e clica em colar. O que a gente cola fica logo abaixo dele. Mas se eu fizesse isso aqui na grade. Ele ficaria dentro da grade. Não é o que eu quero. Por isso que eu colei aqui embaixo desse. E arrastei para cima. Vou clicar aqui no botão. Vou vir em avançado. Desencular os valores da margem. Vou colocar 30 aqui de margem. Para se afastar um pouco. Vou vir em estilo. Vou deixar ele alinhado ao centro. Vou vir aqui em preenchimento. Desencular os valores. E aqui no preenchimento da esquerda e da direita. Eu vou colocar 60. Para ele ficar um pouco mais largo. Sempre clicando ali em publicar ou salvar, tá? Para não correr o risco de perder nada. Agora nós vamos para o próximo container. Como ele é bem parecido com o outro. Eu vou vir aqui. Clicar com o botão direito em cima desse container. Clicar em copiar. Descer para cá. Clicar com o botão direito. Clicar em colar. O que nós vamos aproveitar. Aqui no título. Eu vou substituir. Vou copiar. Eu posso até pegar este título aqui. Aproveitar ele. Só modificar. Vou clicar com o botão direito. Colar. Aí nesse aqui eu vou excluir. Aí eu vou fazer assim. As palavras que eu quero que fique em branco. Eu vou colocar antes de onde tem strong aqui. Tá vendo? Vou substituir o para quem é. Pela frase que eu quero que fique em branco. E aí a frase que eu quero que fique em rosa. Vai ficar dentro do strong. Tá vendo que tem aqui acelerador de negócios. E você substituir ela. No meu caso aqui vai ser acelerador de negócios mesmo. Então vou deixar assim. Agora o subtítulo. Eu vou clicar com o botão direito. Excluir. Clicar com o botão direito. Excluir. Vou vir aqui. Vou pegar o widget de lista de ícone. Arrastar para cá. Vou excluir todos. Vou deixar só o primeiro. Vou colar o subtítulo que eu quero. Aqui no ícone eu vou clicar em enviar arquivo SVG. E vou pegar essas estrelinhas que eu baixei e deixei para vocês no drive. Vou vir aqui em estilo. Texto. Eu vou deixar na cor branca. E a tipografia eu vou deixar este subtítulo 2. Vou vir aqui em lista. Vou deixar alinhamento ao centro. Eu vou vir aqui no texto. Antes que tiver a palavra módulos. Eu vou fazer uma quebra de linha. Que é para deixar em duas linhas. Então eu vou colocar assim ó. Sinal de maior. Sinal de menor. E BR. Ficou assim. Vou vir aqui no estilo. O ícone. O tamanho do ícone. Eu vou aumentar um pouco. Sempre clicando em publicar. Agora aqui na grade eu vou excluir. Vou deixar só um. Vou vir aqui na biblioteca. Vou pegar uma caixa de imagem. Vou arrastar para cá. Vou clicar com o botão direito nesse. Clicar em copiar. Clicar com o botão direito nesse. Clicar em colar estilo. Aí eu vou excluir este primeiro. Pronto. Agora. Eu vou substituir o texto. E o título. Deste card. E a imagem. Eu vou colocar aqui. Já já vou mostrar para vocês. Como que eu fiz essas imagens lá no Canva. Mas está aqui. Dentro do material de apoio. Vai ter essas pastas. Está na pasta de módulos. Aí você arrasta. Todos para cá. Se você estiver usando. Os meus arquivos. Para criar sua land page. Lembrando que o material de apoio. Está na descrição do vídeo. Vou clicar em selecionar. Enquanto as imagens carregam. A gente pode terminar as configurações. Olha. Eu vou clicar aqui. Vou vir em avançado. Vou tirar. Este. Preenchimento. Que temos. Vou vir aqui em estilo. Imagem. Tamanho da imagem. Eu vou deixar 100%. Para ela pegar aqui. Toda a extensão da tela. Do card. Né. No raio da borda. Vou deixar de 10. E aí. Vou clicar com o botão direito. Clicar em duplicar. Em todas. Elas. Eu vou precisar de 12 cards. Então. Eu vou duplicar. 12 vezes. Vão dar 3 linhas. Aí pessoal. É o seguinte. Eu estou fazendo. Essa sessão aqui dos módulos. Dessa forma. Com as imagens. Grandes. Que eu tenho visto. Muitas páginas de vendas. Que estão assim. Que estão mais detalhadas. Se no seu caso. Você quiser fazer diferente. Você pode fazer como este aqui também. Tem gente que põe só o ícone. E aí você faria assim. Você colocaria nessa caixa de ícone aqui. Ó. Você colocaria a caixa de ícone. Aí aqui você envia um ícone. Que represente o módulo que você está falando. E aí você vem aqui. E edita. E coloca o texto. Do jeito que você quiser. Tá. Eu vou deixar aqui como uma caixa de imagem mesmo. E colocar essas imagens mais elaboradas. Agora. Se não tiver aparecendo todas as imagens. Que a gente upou para cá. Porque quando a gente arrasta todas de uma vez. Às vezes acontece isso. É só você recarregar a página. Aqui no editor do Elementor. Não se esqueça de clicar em publicar antes. Tá. Para não perder nada. Que aí a gente voltando para cá. Ó. Vamos clicar. E aí pronto. Todas as imagens já vão estar aqui para a gente selecionar. E aí eu vou vir aqui em todos os meus cards. Vou trocar as imagens. É só você clicar em cima da imagem. E aí você clica e seleciona a imagem que você quer. E salva. Aí feito isso. Você vai vir também nos títulos. E na descrição. E vai mudar. Esse aqui eu não cheguei a fazer uma descrição para todos. Então eu vou só colocar os títulos diferentes. Depois eu crio uma descrição e deixo aqui. E aí beleza. Agora você vai vir. Aí você vai encontrar no seu CSS. Este código aqui. Elementor. Imagebox. Content. Padding 15. Você vai copiá-lo. Aí você vai acessar. Aqui a sua página. Vai vir aqui em personalizar. Vai vir em CSS adicional. Vai vir aqui no último código. Dá um espaço. Já abaixa aqui a página para o local. Acho que vai ser aplicado para a gente ver. E vamos colar. O que eu coloquei foi um preenchimento. Um espaço dentro desse card. Só desse texto aqui. Só do texto. Aí a gente fez um espaçamento aqui. Não afetou o espaço da imagem ali em cima. Aí cliquei em publicar. Podemos recarregar aqui o nosso editor. Ah tá. Antes clico em publicar para não perder nada. E podemos recarregar a página do editor. Pronto. Agora vamos clicar aqui. Vamos ir em estilo. Conteúdo. Vamos ir em tipografia. E vamos diminuir para tamanho 13. Ó. Clica aqui nessa setinha primeiro para desincular a tipografia. Às vezes ele dá uma travadinha enquanto você faz isso. Clica em publicar. Aí você clica em outra coisa. Clica nele de novo que aí libera. Ó. A fonte é a Poppins. Tamanho 13. Aí clica com o botão direito. Copiar. E clica com o botão direito. Colar o estilo em todas as outras caixas. Pronto. Agora nesse próximo contêiner. A gente vai colocar uma menção ao conteúdo que será disponibilizado. Aqui é legal você falar como que vai ser entregue o seu produto. Se vai ser gravado. Se vai ser aulas ao vivo. Se vai ser uma mentoria. Então é legal você colocar aqui e enfatizar. Clica no botão direito. Pega um flexbox com dois contêineres dentro. Vem aqui em avançado. Coloca 50 de preenchimento. Desvincula. Em cima você pode colocar 120. E embaixo no inferior você pode colocar 90. Vamos vir em estilo. Tipo de plano de fundo. Imagem. E vamos selecionar essa imagem que tem uma setinha em cima. Aí eu vou aqui em posição. A gente vai colocar superior ao centro. E em tamanho vamos colocar cobertura. Publicar. Vamos pegar esse título. Clica com o botão direito. Copiar. Clica com o botão direito. Colar. E aqui agora eu vou fazer assim. Onde tiver escrito de branco. Eu vou substituir pela palavra conteúdos. E aqui do lado de dentro. Onde está escrito acelerador de negócios. Eu vou substituir pela palavra disponibilizados. Vou vir aqui em estilo. Cor do texto. Vou deixar esse vermelho mais escuro. Vou deixar aqui alinhado à esquerda. Vou vir em tipografia. Vou pegar essa tipografia de primário. Ah, escrevi em maiúsculo. É, para escrever em minúsculo. Ok? E aqui, depois da palavra conteúdos, né? Eu quero quebrar a minha linha. Quero deixar duas linhas. Então, depois da palavra conteúdos, eu vou colocar assim. Sinal de maior, sinal de menor. E dentro, br. Que ele vai fazer essa quebra de linha. Agora eu vou vir aqui na biblioteca. Vou pegar um midget de texto. Arrastar para cá. Vou colar o meu texto aqui. Tirar esse espaço. Vou vir aqui em estilo, tipografia. E vou aumentar a tipografia deste texto. Aí, algumas frases eu quero destacar. Então, aqui, ó. Até exclusiva, eu vou selecionar e vou deixar em bold. E aulas semanais também. Então, se você quiser destacar aí, você pode fazer dessa forma. Se você quiser quebrar a linha aqui também no texto, ó. Você pode fazer assim. Ok? Agora, eu vou vir aqui na biblioteca, né? No maisinho. Vou arrastar o widget de imagem para cá. Resolução, eu vou deixar completo. Vou clicar em imagem. Arrastar para cá uma imagem que eu criei dos computadores. Também já vou mostrar para você como que eu fiz lá no Canva. Pronto. E vou clicar aqui em publicar. Vou te mostrar como que eu fiz tanto essa imagem aqui, quanto essas imagens aqui lá no Canva. Ó, você vai vir aqui no Canva, vai clicar em criar novo design. Tamanho personalizado. Eu usei 1080 por 1350 de altura. Criar novo design. E aí, pessoal, eu basicamente fui pegando outros layouts aqui do Canva, aproveitando e modificando. Então, se eu vier aqui no design e pesquisar por alguma coisa, por exemplo, marketing. Ó, tá vendo? Aparece vários modelinhos legais. Se eu colocar assim, vendas, aparece vários modelos legais também. E se você clica em algum, por exemplo, eu vim aqui e pesquisei por inteligência artificial. Aí, eu cliquei aqui no dessa mãozinha, tá vendo? Que foi um dos que eu usei, que foi este aqui. Ó, eu cliquei nele. E aí, quando você clica, aparece outros parecidos também. Então, você pode ir pesquisando. Ó, aí eu excluo tudo o que eu não quero e aproveito só o que eu quero. Basicamente, o que eu aproveito é mesmo essa imagem, ou então a ilustração. Eu deixo um fundo para eu usar mais ou menos parecido em todos. E nesse caso aqui, eu usei a mesma paleta de cores. Então, ao invés de deixar esse fundo azul, por exemplo, ó, eu cliquei aqui no fundo azul, cliquei aqui, cliquei aqui no degradê. E aí, eu vim aqui e troquei as cores. Deixei essa cor vermelho escuro, que é uma cor do meu projeto. E a outra, eu coloquei este vermelho médio, que também é uma cor do meu projeto. E aí, aqui, você pode mudar, né, o estilo degradê. E esses outros itens aqui, você pode ir clicando e mudando aqui para a cor do seu projeto também, ó. Como aqui no meu caso, eu tenho esse tom de rosa mais escuro. Aí, eu vou selecionando ele, ó. Clico, clico aqui em cima, mudo. Quando tem várias coisas da mesma cor, aparece aqui, ó, alterar tudo. Aí, você clica em alterar tudo. Aí, você vai modificando. Vai tomando cuidado para não ficar assim, ó. Não pode deixar a imagem assim, tá vendo, ó, quadrada, desse jeito. Quando a imagem, ela é cortada, você tem que colocar ela em alguma das extremidades. Então, é por isso que a gente colocou essa moça bem aqui no cantinho, para ficar parecendo que ela está apoiada na extremidade. Se você deixa assim, fica parecendo que está mal acabado, que você não soube fazer. Então, sempre deixa apoiado na extremidade, para dar essa impressão 3D, de que está saindo de trás do fundo. E aí, você pode ir usando coisas. Então, por exemplo, aqui em elementos, você pode pesquisar, ó, quando for alguma coisa relacionada a vendas. Você vem e pesquisa por dinheiro. Aí, você clica aqui em imagens ou em fotos. E vai aparecer vários. Aí, você clica, no nosso caso aqui, é real, né, que a gente usa. Coloca real, dinheiro. Aí, vai aparecer imagens relacionadas ao real. Aí, você clica, coloca aqui, clica, substituir plano de fundo. Aí, você clica aqui, clica aqui em cima e diminui a transparência. Ou então, você clica na imagem, ajusta ela. Ó, vai deixando o tamanho que você quer. Vem aqui na transparência, diminui a transparência. Que já vai ficando um fundo com essa imagem. Você clica aqui com o botão direito, clica em camada, mostrar camadas, ó. Coloca ela embaixo desse item. E vai vindo aqui em design, pegando outros modelos. Aí, vem aquele texto, pega um tipo de título. Aí, você, para ficar tudo bonitinho, igual, você vem e deixa tudo com a mesma fonte. Então, aqui, por exemplo, vou colocar assim, inteligência artificial. Aí, você vem aqui em fonte, né, escolhe a melhor fonte. Eu estou escolhendo a Marcelos, que é a que a gente está usando aqui no projeto mesmo. Arrastei aqui para cima. Escolhe um tamanho que eu quero que fique, ó. Vou colocar uma frase composta para ver como que ficaria se fosse mais texto. Como usar a inteligência artificial a favor do seu negócio. E se você quiser quebrar mais linhas, você vai quebrando. Ó, vai ajustando. E se você quiser diminuir o espaçamento entre as linhas, você clica aqui em espaçamento. E aqui tem, ó, espaçamento entre as linhas. Você diminui. Se você quiser deixar capitalizar o maiúsculo, você clica aqui, ó. Que você consegue deixar. E aí, você vai modificando. E aí, quando você for fazer o próximo, você clica em duplicar. Que aí, já vai duplicar o título aqui do mesmo lugar, com o mesmo espaçamento e o mesmo tamanho. E aí, você muda só o restante, ok? Aí, depois que você terminar de fazer todas as edições, você clica aqui em compartilhar. Baixar. Todas, né? Seleciona todas. E aí, igual eu te ensinei lá no início. Vai baixar uma pasta zipada, assim. Você clica com o botão direito, extrair tudo e clica em extrair. E aí, vai extrair todas as imagens aqui para o seu computador. Aí, para fazer essa outra imagem aqui, ó. Para fazer essa outra imagem aqui. Está vendo que essa aqui é uma parte de carrossel? Eu simulei isso daqui, né? Eu peguei esse carrossel aqui. Coloquei numa seção sem nada. Eu vi aqui estilo, plano de fundo. Coloquei essa cor de fundo. Colei o meu carrossel. Vim aqui no container. Viro aqui em layout. Deixei em largura total. Vim avançando. Deixei em 10. Vim aqui no carrossel. Cliquei em excluir, né? Em limpar. E aí, selecionei várias das imagens. Dessas imagens dos módulos. Ó, ficou um carrossel com essas imagens. Aí, eu vim aqui nesse container principal. Vim aqui em altura mínima. Aumentei a altura dele. E deixei aqui alinhado ao centro. E aí, a imagem ficou assim. Aí, você pode, inclusive, aumentar. Vira aqui no carrossel. Clica nele. Ó, diminui para 5. Que aí, vai aumentar as imagens, ó. O jeito como as imagens vão aparecer. Aí, vai ficar aparecendo aqueles aplicativos em que você vai assistir o curso. E tem esse estilo carrossel como se fosse Netflix. E aí, você faz assim. Publica. Inclusive, se você quiser fazer a sessão de módulos dessa maneira, também fica legal, tá? Esse carrossel aqui. E aí, você vem aqui na página. Acessa a página. E tira um print dessa parte. Aí, eu vim aqui. Capitalizar. Aqui no meu computador tem esse print. Esse captador de tela desse jeito. E tira a print, ó. Aí, Ctrl S para salvar. Clica aqui na área de trabalho. E salvei a imagem. Ok. Aí, agora você vai voltar aqui no Canva. Vai escolher, por exemplo, aqui. Criar um novo design. Aí, você vai vir aqui em tamanhos personalizados. Pode colocar, por exemplo, mil por por mil. Criar novo design. Vai fazer um quadrado. Pronto. Aí, você vem aqui em design. Procura assim, mockup. Ó. Aí, vai ter vários mockups. Como esse aqui de computador, por exemplo. Aí, você vem. Exclui as partes que você não quer. Exclui toda a cor de fundo que tiver. Pega essa imagem que você acabou de fazer. Arrasta ela para cá, para o Canva. Clica fora. E clica com ela em direção adentro do computador. Faz a mesma coisa, ó. Vem. Ela vai ficar aqui em uploads. Clica em cima dela, para ela vir para a tela de novo. Clica e arrasta aqui para dentro do celular. Pronto. Você já vai ter criado. Ó. Aqui dentro do celular, você pode clicar duas vezes e arrastar. Para ficar diferente do outro. Aí, você já vai ter configurado aqui essa telinha. E aí, para ficar bonitinho, ó. Para não ficar com fundo esquisito. Você tem que baixar com fundo transparente. Aí, você clica em compartilhar. Baixar. E aí, você não se esqueça de marcar fundo transparente. Que aí, você pode colocar em cima de qualquer coisa. Mesmo que você tiver colocado uma cor de fundo aqui nessa seção. Você vai conseguir utilizar ele recortadinho, bonitinho, tá? E é assim. Pronto. Eu vou excluir esse container aqui. Porque eu tinha usado ele só para tirar esse print, né? Não vou precisar dele. Vou clicar aqui com um maizinho. Vou clicar em flex box. Vou pegar um container com a seta para baixo. Aliás, é para o lado da seta, ó. Tem que vir aqui em linha horizontal. Eu me confundi. Pronto. Vou vir aqui em estilo. Tipo de fundo. Vou colocar essa cor vermelho escuro. Vou vir em avançado. Vou colocar 40 de preenchimento. Vou vir aqui no mais. Vou pegar o ID de título. Arrastar para cá. E agora, a gente vai fazer aquele carrossel de texto contínuo. Aqui, você vai escrever frases que você queira. Que apareça em destaque. Eu escrevi assim. Escrevi tudo em maiúsculo, tá? Para ficar em destaque. Mais confiança, espaço e ponto. Espaço. Mais negócios. Espaço, ponto e espaço. Mais vendas. Escreve tudo em maiúsculo. Ou vem aqui no estilo. Tipografia. Transformação. E deixa em maiúsculo. Aí, aqui na cor do texto, você deixa de branco. Aí, a tipografia, eu vou deixar em poppings. Tamanho 17. Transformação em maiúsculo. E vou vir aqui em espaço entre as letras. E vou aumentar. Aí, você vai pegar essas frases. Vai copiar. E vai colar elas várias vezes. Para dar para fazer um carrossel contínuo. Ok. Clica em publicar. Agora, vamos transformar isso em um carrossel. Aqui, no seu widget de título mesmo. Você vai clicar em cima dele. Vai vir em avançado. E aqui, na classe. Você vai escrever texto animado. Texto animado. Escreve direitinho. E aqui, no container. Você vai clicar. Vai vir em avançado. Vai vir na classe. E vai escrever texto animado 2. Pronto. Publica. Agora, você vai acessar a sua página. Vai clicar ali em cima. E personalizar. Vai vir em CSS adicional. Vai dar o espaço. Vai localizar aí no seu código CSS. Esse código aqui, ó. Que é o de texto animado. E texto animado 2. Ele vai estar separadinho. Você copia. Vem até aqui. Ó. Localiza aqui primeiro. Para você ver a ação. E cola. Pronto. Já vai ter transformado em um carrossel. Clica em publicar. Vamos voltar aqui para o editor. E recarregar a página. Para a gente ficar vendo ele funcionando aqui dentro. Aí, você deve ter percebido. Que isso fez com que dê um bug na página. Que ela fique arrastando para o lado. Tá? Ó. Arrastando para o lado. Aí, para isso não acontecer. Você vai clicar no container. Vai vir aqui em layout. Vai vir em opções adicionais. Vai vir em transbordar. E vai deixar o... Aí, ele não vai transbordar. Acho que eu posso diminuir um pouquinho. Vou deixar tamanho 16. Pronto. Ficou legalzinho assim. Agora, vamos para o próximo container. Vamos clicar aqui. Pegar um flexbox com a setinha para baixo. Vamos ir em avançado. Preenchimento. Colocar 50 de preenchimento. Desenclou os valores. Aí, no de cima e no de baixo. A gente vai colocar 90, né? Superior e inferior. Estilo. A cor, a gente vai deixar branco mesmo. De cor de fundo. Vamos ir na biblioteca. Arrastar um edit de texto para cá. Vamos vir em estilo. Deixar ele centralizado. A cor, a gente vai deixar esse vermelho escuro. Vou vir aqui neste. Vou copiar esse texto que tem aqui dentro. Porque ele já veio com aquele CSS de duas cores, né? Vou colar aqui. E aí, eu vou substituir a minha frase. Aqui, eu quero que fique de vermelho escuro. Vai ser substituída. O que terá acesso dentro do, eu vou substituir pela frase que eu quero. Está vendo? Tudo antes do strong, a gente substitui. E aí, eu vou colocar a minha frase que eu quero de rosa. Que é o que está aqui dentro do strong. Que é a frase acelerador de negócios. Eu vou substituir. E aí, aqui depois, ó. Depois da palavra acesso, eu vou colocar sinal de maior, sinal de menor. E dentro, br. Que é para eu fazer uma quebra de linha. Vou vir aqui em estilo. Tipografia. Transformação. Vou deixar capitalizar. Agora, eu vou vir na biblioteca. Pegar um edit de grade. Arrastar para cá. Vamos fazer a área de bônus agora. Vou vir na biblioteca. Pegar um edit de caixa de imagem. Aliás, eu vou pegar este que já está aqui. Pegar a ponta direito. Copiar. Vou só modificar. Colar. Aí, aqui a imagem, a gente vai substituir pela imagem de um presente. Que eu deixei separado para vocês no material de apoio. Está aqui na pasta outras imagens. Esse aqui, ó. De bônus. Aí, você vai arrastar para cá. Pronto. Já vou clicar e substituir o título e a descrição. Vou vir aqui em estilo. Conteúdo. A cor do texto do título, eu vou deixar de rosa. E a cor do texto, eu vou deixar de cinza. Que é a cor padrão aqui do texto, né? A tipografia do texto, eu vou deixar essa de texto mesmo. E a do título, eu vou deixar essa de título dos cards. Aqui na imagem, eu vou diminuir a largura. Vai ficar assim. E aqui, encaixa o espaçamento entre a imagem e o texto. Eu vou diminuir bastante. Agora, eu vou vir aqui em avançado. Vou colocar 30 de padding. Vou descer. Vou vir aqui em plano de fundo. Vou colocar esta cor. Que é um cinza mais clarinho, ó. Está vendo? Só para dar um pontinho de cor. Vou vir em borda. Vou mudar o tipo de borda para tracejado. E vou mudar a cor para rosa. E eu vou aumentar o tamanho para 2. Ó, aí vai ficar essa bordinha aqui tracejada. Agora, eu vou clicar em duplicar. Vou vir aqui na grade. Vou vir em linhas e vou deixar uma. Sempre clicando aqui em publicar. E para a gente deixar a imagem passando por cima, como eu tinha feito. A gente precisa criar um CSS para ela. Eu já tenho esse CSS criado aqui. Que é este, ó. Imagem. O size. E eu vou vir aqui na minha página, ó. Aqui onde que vai o CSS, ó. Se você ainda não sabe. Você vem aqui dentro da página. Ó. Sua página. Fora do editor do Elementor. Clica em personalizar. CSS adicional. Vem até aqui embaixo. Dá um espaço. E cola. Se o seu não estiver funcionando. É porque não pegou a classe certinha da imagem. Então, a gente vai localizar a classe certa dela. Vamos clicar aqui em cima da imagem. Clicar em inspecionar. Ó, tá vendo? Clica no botão direito. Clica em inspecionar. A gente vai ter selecionado ela aqui no código. Aí a gente vai clicar nesse maisinho. Tem aqui, ó. Esse maisinho pequeno. Clica. Ele vai nos dar exatamente a classe da imagem. A gente vai copiar ela. E aqui, ó. A gente vai substituir. Tudo que tem antes dessa chave, a gente vai substituir. E aí, pronto. Vamos ter colocado exatamente a classe certinha da imagem, tá? Clica em publicar. Vamos voltar para o editor do Elementor. E recarregar a página. Pronto. Agora vamos ir neste container. Avançado. Margem. Desinculei, né? Cliquei para desincular. E aí eu vou colocar aqui. Vamos ver. 70 de espaçamento. E ficou assim? Acho que podemos vir nos cards. Vir em imagem. E aumentar o tamanho dela, né? Clica com o botão direito. Copiar. Clica com o botão direito. Colar estilo. Colar estilo. É assim mesmo, tá? Ele dá esse bugzinho quando a gente vai mexer. Mas, se você for verificar de novo. Se você recarregar a página. Ele está no lugar certo. Está posicionado no lugar certo. Pronto. Agora vamos fazer a nossa sessão de oferta. Que é onde a gente vai colocar o preço para vender. É uma das sessões mais importantes do site, tá? É importante que a gente deixe ela bem bonita. Com a arquitetura da informação certinha. Sem muita coisa para não confundir a pessoa. Com o preço. Com o botão certinho. Então, com o botão chamativo, né? Tem gente que coloca o botão muito apagado. Então, tem que fazer um destaque no botão. Essa é uma das sessões mais importantes aqui do seu site. Vai clicar. Clica em Flexbox. Pega um Flexbox com a setinha para baixo. Vem aqui em avançado. Vamos colocar aqui 50 de padding. Desenclou os valores. Em cima e embaixo a gente vai colocar 90. Vamos clicar no mais. Vira no container. Arrastar um container para cá. Vamos vir aqui no container principal. Vira em estilo. Tipo de fundo. E vamos pegar aquela imagem de dinheiro que a gente fez lá no início do vídeo. Se você não aprendeu, é porque você deve ter pulado essa parte. Eu ensinei a fazer essa imagem. E ensinei a fazer a imagem do banner também. Também vai estar lá no nosso material de apoio. Pessoal, inclusive, aproveitando que estamos no meio do vídeo aqui. Quero pedir para você se inscrever no canal. Nós estamos com a meta de chegar a 200 mil inscritos este ano. E eu conto com vocês. Você sabe que você se inscrevendo ajuda o canal a crescer. Ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Então, não deixe de se inscrever. Deixar o seu like. Comenta o que você está achando também. Se tiver dúvidas, manda aqui nos comentários. A imagem, a gente vai vir aqui. Vai deixar em cobertura. Essa aqui a gente vai deixar diferente. A gente vai vir em posição. Vamos deixar centro ao centro. E em anexo, a gente vai deixar fixo. Que é para fazer essa função de paralaxe. Está vendo? Está parecendo que o site está passando por cima da imagem. Já no container, a gente vai clicar nele. Vai vir em estilo. Vai vir em tipo de plano de fundo. Vamos pegar a cor vermelho escuro. Vamos ir na borda. Tipo de borda. Vamos deixar sólido. Largura. Vamos deixar 1. E a cor da borda, vamos deixar de branco. Aí, eu vou vir aqui nessa cor. Vou diminuir aqui um pouco a opacidade. Para ficar uma bordinha mais sutil. Ficou assim. Raio da borda, eu vou deixar de 10. E aí, nós vamos ir nesse container interno. Vamos ir em layout. E a largura dele, vamos deixar tamanho 47. Vamos ir no container principal. Layout. Vamos deixar alinhado ao centro. Agora, vamos pegar um título que já esteja branco aqui. Vou pegar este. Copiar. Colar com o botão direito. Colar. Eu vou substituir pela palavra investimento. Vou deixar escrito de maiúsculo. Vou vir aqui em estilo. Tipografia. Espaço entre as letras. Vou aumentar o espaço entre as letras. E vou diminuir para 17 o tamanho. Aí, vou duplicar. Nesse aqui de baixo, eu vou vir em estilo. Tipografia. Vou pegar essa tipografia de secundário. Aliás, acho que eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho. Cliquei aqui. Quando acontece isso, você clica em outra coisa e clica no item de novo que destraba. Vou deixar a fonte poppins e tamanho 20. Vai ficar assim. Aí, vou substituir pela frase em você levará. E vou deixar a transformação em maiúsculo. Acho que ainda ficou pequeno. Vou aumentar um pouco. Pronto. A cor eu vou deixar de rosa. Agora, eu vou pegar aqui na biblioteca uma lista de ícones. Vou arrastar aqui para baixo. Excluir todos. Vou deixar só um. Aí, nesse aqui, eu vou colocar o arquivo SVG de ícone desse check. E aí, aqui, eu vou colocar todas as vantagens. Aqui é legal a gente colocar os bônus que vai ter. Então, aqui eu vou colocar. Você vai levar o curso, acesso ao grupo de networking. Sempre clica aqui em duplicar. Aí, aqui eu estou colocando os três bônus que eu tinha mencionado lá em cima. E aí, beleza. Vou vir aqui no estilo. Vou deixar tudo alinhado ao centro. Vou vir aqui no texto. Na cor do texto, vou deixar de branco. Vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui em lista, espaçamento. Vou aumentar um pouquinho o espaçamento entre os itens. Vou duplicar esse título de cima. Arrastar ele para baixo. Vou vir aqui em contorno. Vou substituir por essa frase aqui. Aí, você coloca o preço que seria se você fosse cobrar todos os bônus, né? Eu vou colocar aqui. Vou vir em estilo. Cor. Eu vou deixar essa cor branca. Vou clicar no branco e vou diminuir um pouco a opacidade. Como eu quero deixar arriscado só o texto, eu vou ter que fazer uma adaptação. Vou vir aqui com o edit de título. Vou copiar esse texto que eu tenho aqui. E vou colar dentro. E aí, somente aqui no texto do dinheiro, vou selecionar e vou clicar aqui em cima, ó. Ó, em cima de riscado. Pronto. Aí, eu vou vir aqui em texto. Vou copiar o código. E vou colar. Aí, eu posso excluir esse outro que eu usei. Pronto. Ficou assim. Aí, eu vou duplicar. E aí, aqui neste de baixo, eu vou escrever por apenas. Aí, esse daqui, eu vou clicar em tipografia. Tipografia, transformação, vou deixar capitalizar. Porque você cria a ancoragem de preço. Então, assim, em vez da pessoa ver o preço cheio, ela vê o valor da parcela, que cabe no bolso dela o valor da parcela. Então, você pode perceber que toda a landing page, a pessoa sempre deixa o valor da parcela em destaque e deixa o valor cheio embaixo. Então, aqui, eu vou colocar, né, o valor que vai ser da parcela, que vai ser 12 vezes de 157. Para quebrar a linha aqui, depois de D, você pode colocar sinal de maior, sinal de menor. E dentro, BR, para fazer essa quebra. Vamos vir aqui na cor. Eu vou pegar a cor rosa. Vira aqui em Poppins. Aumentar o tamanho. Vira aqui em peso. Vou deixar peso tamanho 700. Vou mudar, na verdade, essa fonte para Montserrat. Que eu acho que a fonte para texto fica mais legal a Montserrat. Para texto de preço. Aí, ficou assim. Vou duplicar este por apenas arrastar aqui para baixo. E aí, eu vou colocar preço cheio. Eu vou botar aqui em estilo, a cor, eu vou deixar o branco mesmo, vou tirar essa opacidade. Vou vir aqui na tipografia, transformação, vou deixar maiúsculo. Vou vir aqui em cima, clicar com o botão direito em cima do botão. Vou clicar em copiar. Aliás, eu vou pegar este botão aqui de cima, que está sem espaço. Clicar em copiar naquele botão. Clicar aqui. Clicar em colar. E aí, aqui, eu vou vir em texto e vou mudar a escrita. Eu vou colocar assim, quero acelerar o meu negócio. Inclusive, essa é uma coisa legal de você fazer. Que é colocar frases diferentes nos botões. Porque, às vezes, uma frase diferente pode liberar um gatilho na pessoa e fazer com que ela compre. Às vezes, se você escrever, quero comprar agora, converte mais do que você escrever. Por exemplo, quero participar, quero minha vaga exclusiva, quero acelerar meu negócio, Quero mudar de vida, entendeu? Então, é muito importante que você coloque frases diferentes nos botões para gerar mais gatilhos diferentes. Agora, vamos vir aqui no container. Vou vir em avançado. Vou vir em preenchimento. Vou deixar 30 de preenchimento. Vou desvincular. E no de cima e no de baixo, eu vou colocar 50. Ó, superior e inferior, vou colocar 50. Vou vir aqui em cima. Clicar com o botão direito, copiar. Clicar com o botão direito e colar. E vou clicar em publicar. Pronto, já temos aqui a nossa sessão de oferta. Agora, vamos fazer a sessão de garantia. Clica aqui. Clica em flexbox. Pega um flexbox com a setinha para baixo. Vem aqui em avançado. Em preenchimento, vamos colocar 50. Vamos vir em estilo, tipo de fundo. A gente vai pegar essa cor vermelho, médio. Vou vir aqui em cima. Vou pegar uma caixa de imagem. Clicar em copiar. Clicar aqui. Clicar em colar. Vou vir em estilo. Aqui na posição da imagem, eu vou deixar para a esquerda. Eu vou deixar alinhada ao centro. Vou vir em conteúdo e vou substituir a imagem por essa imagem de 7 dias de garantia. Essa imagem, eu encontrei ela no Canva, tá, pessoal? Você pode pegar por lá também. Também tem no Freepik, no Google, tem algumas. Aí, aqui no título, eu vou substituir pelo título Experimente por 7 dias. E vou colocar um textinho aqui falando da garantia. Garantia também é muito importante. A pessoa ter a segurança de que se ela entra lá e vê que não é o tipo de conteúdo que ela quer, ela pode pedir o reembolso. Então, isso ajuda a converter bastante. Vou vir aqui em estilo, conteúdo, tipografia. Eu vou colocar a tipografia do primário. A cor eu vou deixar de rosa. E aqui no de baixo, eu vou colocar o de texto. Vou vir aqui na imagem, vou diminuir bastante o tamanho da imagem. Vou vir aqui em avançado, plano de fundo, cor. E vou diminuir um pouco esta cor. Na verdade, eu acho que aqui vai combinar mais a gente deixar essa cor vermelho escuro e diminuir a opacidade do vermelho escuro. Vai dar um contraste melhor. Aí vai ficar assim. A gente vai vir aqui em avançado, layout e vamos colocar 30 de preenchimento. Ficou assim. Sempre clicando aqui em publicar para não perder nada. E agora vamos fazer a sessão de quem será a sua mentora, né? Quem será o professor, a empresa que vai prestar esse serviço. Vamos pegar um container com 2. Vire em avançado. Vamos colocar 50 de preenchimento. Vire em estilo. Cor. Pode deixar branco mesmo. Vou vir aqui, pegar esse widget de título, clicar com o botão direito, copiar, clicar com o botão direito, colar. Vou vir em estilo, vou deixar ele alinhado à esquerda. Aí vou substituir pela frase quem será a sua mentora. Vou duplicar. E aqui eu vou colocar o nome da pessoa. Eu inventei um nome que é Amanda Vasconcelos. Aí vou vir em estilo, vou deixar a cor rosa, vou vir em tipografia, vou deixar o peso 600 e o tamanho vou diminuir. Vou vir aqui. Depois da palavra A, eu vou colocar sinal de maior, sinal de menor e BR para a gente fazer uma quebra de linha. Ficou assim. Vou vir aqui na biblioteca, vou arrastar um edit de texto para cá. Vou colocar o texto aqui, sempre clicando em publicar para não perder nada. Vou vir aqui na biblioteca, vou arrastar um edit de imagem, deixar em completo, clicar aqui e vou arrastar para cá a imagem do quem sou, que eu deixei aqui também. Já vou ensinar para você como que eu fiz no Canva. Clicar em selecionar. Vamos clicar aqui nesse container. Vire em layout. Vou deixar aqui alinhado ao centro. Se você achou que tiver ficado muito grande, você pode vir aqui em estilo e ajustar o tamanho da largura. Eu vou deixar esse tamanho aqui mesmo. Pronto. Agora nós vamos fazer a parte do FAQ, que é as perguntas frequentes, que também é muito importante. Vamos colocar um container com a setinha para baixo. Virei avançado. Vamos colocar 50 de preenchimento. Estilo. Cor do plano de fundo. Vamos colocar esse vermelho escuro. Aqui em avançado, a gente vai desenclar os valores de padding, de preenchimento. E em cima e embaixo, a gente vai colocar 90. Vamos vir aqui na biblioteca, arrastar um edit de título para cá. A gente vai substituir pelo título perguntas frequentes. Vou vir aqui em estilo, deixar alinhado ao centro. A cor eu vou mudar para branco. Vou vir aqui na biblioteca, vou pegar um edit de acordeon ou sanfona, que é este. E pronto. Ele já é configurado para ter um título e você clicar e ele abrir. Então, vou excluir todos e ir substituindo. Aí aqui você cola o título e aqui nessa caixa de dentro, você coloca o texto, que seria a resposta para essa pergunta que você está fazendo. Aí você clica aqui nessa caixinha para duplicar e vai substituindo. Eu vou substituir aqui todos os meus títulos e você faz aí nos seus. Pronto. Agora, vamos ir aqui em estilo, título. Aqui em plano de fundo, a gente vai substituir por essa cor, que é uma versão mais branquinha. Vou vir aqui, acho que eu vou aumentar, diminuir um pouquinho a opacidade. Ficou assim. Agora, a gente vai vir aqui na cor do título, vamos deixar de branco. E na cor ativa, vamos deixar de rosa. A tipografia, a gente vai deixar essa do realce. E preenchimento, que é o espaço aqui de cada pergunta, a gente vai deixar 20. Aqui em conteúdo, em preenchimento, a gente vai deixar 30. A cor do texto, vamos deixar de branco. E a tipografia, a gente vai deixar de texto mesmo. Aí aqui em sanfona, tem a cor, que é a cor da borda, né? Eu vou colocar a mesma cor, que é a cor de fundo, para a gente poder fazer o espaço. A gente vai usar a borda como espaçamento. Aí eu vou aumentar o tamanho da borda, que como ela é a mesma cor de fundo, vai ficar parecendo que a gente colocou o espaço. Ele vai ficar assim. Eu vou voltar a cor de fundo, para aquele branquinho mais claro. Ficou melhor. Pronto. Vou clicar em publicar. Vou vir aqui em cima, vou pegar um widget de botão. Esse botão aqui, que já está configurado para ser menor. Vou clicar com o botão direito em copiar. Clicar com o botão direito em colar. Aí eu vou vir aqui em avançado, e vou diminuir. Vou tirar este padding superior. Essa margem superior. Pronto. Sempre publicando. Agora a gente vai fazer o nosso rodapé, que é onde a gente vai colocar alguns avisos legais, algumas informações importantes. Então eu vou pegar um flexbox com a setinha para baixo. Vou vir em avançado, vou colocar 50 de preenchimento. Na parte superior e na parte inferior eu vou mudar para 90. Vou vir em estilo, tipo de fundo. Vou pegar a cor vermelho médio. Vou vir aqui na biblioteca, vou arrastar o widget de imagem para cá. Resolução vou deixar completo. E a imagem vai ser essa logo. Nesse momento você coloca a logo do seu projeto, a logo do curso. Que é interessante ter para reconhecimento de marca. Aí eu coloquei aqui. Se você quiser pode colocar lá no banner também. O link, você pode colocar o URL personalizado. E pode colocar o link da própria página. Vou deixar linkado. Vamos ir aqui na biblioteca. Vamos pegar o widget de texto. E aí a gente vai colar um textinho aqui. Vou vir em estilo. Deixar alinhado ao centro. E a cor vou mudar para branco. Agora eu vou pegar o widget de título. Arrasta para cá. Vou colar. Aqui em link eu vou pescar a página de políticas de privacidade. Se você ainda não tiver feito, você pode colocar o link dela depois. Porque no final do vídeo eu vou te recomendar assistir o vídeo da LGPD. Que é a Lei Geral de Proteção e Segurança de Dados. Onde eu te ensino a adequar o seu site para essa lei. E colocar o consentimento de cookies. Que é isso daqui. Quando você acessa qualquer site hoje, aparece esse consentimento de cookies. Para você aceitar que os dados sejam coletados. E isso é obrigatório em todo site. Então, depois você assiste um vídeo para regulamentar isso. Estilo. Centro. Tipografia. Vou deixar a tipografia de secundário. E vou modificar. Vou vir em estilo. Vou deixar itálico. E vou vir em decoração. Vou deixar sublinhado. Vou duplicar. E vou colocar um texto de copywriting. Que é esse daqui. Eu vou vir aqui no estilo. A cor eu vou mudar para branco. E a tipografia eu vou mudar para essa do subtítulo 2. Agora eu vou vir na biblioteca. Vou pegar o edit de caixa de ícone. Vou arrastar para cá. E eu vou escrever assim. Voltar ao topo. Vou escolher essa descrição. E vou colocar aqui uma linkagem. Que é assim. Você vai colocar hashtag. E escrever primeiro título. Aqui nesse ícone a gente vai clicar. E vai procurar pelo ícone de arrow. Que é seta. Aí eu vou escolher esse tipo de seta aqui. Aliás eu vou escolher up. Que é uma setinha mais bonitinha. Vou pegar essa daqui. Que ela não está empilhada. Aí eu clico aqui em V. Coloco empilhado. Vem aqui em estilo. Ícone. Tamanho do ícone. Eu vou diminuir. Vou vir em caixa. Espaçamento do ícone. Vou vir em conteúdo. Cor do texto. Vou deixar de branco. E a tipografia. Vou deixar essa do subtítulo 2. E vai ficar assim. Se a pessoa clicar. Ela vai ir lá para cima. Mas para isso a gente precisa configurar. Primeiro eu vou pegar aqui. A imagem da nossa logo. E vou diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto. Ficou assim. Vou clicar em publicar. Este container aqui eu vou clicar. Vou vir em avançado. Vou vir aqui em classe. E vou colocar. DG. DG divisor. Igual eu pus ali. Está vendo? O minúsculo. DG divisor. Que aí ele vai pegar. Aquele mesmo CSS que a gente fez para o banner. Ele já vai configurar esse divisor. De container aqui. E vamos clicar em publicar. Aí para a gente fazer essa lincagem aqui. Para o topo. A gente vai vir aqui. Vai vir neste container. E aqui nessa classe. A gente vai pegar o que a gente tinha colocado aqui embaixo. Que é primeiro título. Aí a gente vai colocar aqui. Mas não colocar a hashtag. Tá? Coloca só primeiro título. E clica em publicar. Pronto. Agora a gente já pode ver. Como que está ficando a nossa página aqui. Ah. Uma coisinha que eu esqueci de fazer. A configuração ao passar o mouse. Ó. Clica aqui nesse card. Vem em avançado. Vem em plano de fundo. Ao passar o mouse. E a gente vai colocar essa cor. Vermelho escuro. E vai tirar um pouquinho da opacidade. Vamos clicar com o botão direito. Copiar. Clicar com o botão direito. Colar estilo. E clica em publicar. Pronto. Ó. Pronto. Tá assim. Este aqui também não ficou. A gente também tem que fazer isso. Clica. Bem em avançado. Plano de fundo. Ao passar o mouse. Tipo de fundo. Vamos pegar essa cor. Vermelho mais escuro. Diminuir um pouco. Clica no botão direito. E cola o estilo. Agora sim. Agora a gente. Ó. Vamos clicar aqui. Pra ver se vai até lá em cima. Ó. Não tá indo. Porque a gente tá na pré-visualização. Tá vendo? No editor do Elementor. Se a gente vier na página mesmo. Se a gente rolar. A tela aqui pra baixo. E clicar. Ah. Tá errado mesmo. Eu coloquei aqui em classe. E era pra colocar em ID. Então você. Faça essa mudança. Vamos lá. Clica. Pronto. Agora vem pra cá. Então não se esqueça. Tem que colocar em ID. Vamos fazer um ajuste aqui que faltou. Que a gente vir aqui neste container. Né? Que é o que você terá acesso. E neste container. Eu prefiro que as imagens. Como são imagens maiores. Né? De destaque. Só por conta disso. Tá? Se o seu for de ícone. Não precisa fazer isso. Mas como aqui a gente tá usando imagens maiores de destaque. Eu vou deixar essa seção maior. Pras imagens ficarem maiores. Então você vai vir aqui nesse container principal. Vai vir aqui em largura. Vai mudar pra porcentagem. E vai colocar tamanho 76. Pra ficar em 76%. Que aí ela fica. As imagens ficam maiores. E nesse container aqui. A gente vai clicar. E aqui vai ter o espaçamento. Aí aqui no espaçamento entre as imagens. A gente vai deixar 10. Que aí diminui um pouquinho o espaçamento entre eles. Vamos desenclar os valores. E no espaçamento das linhas. A gente vai aumentar pra 15. Ok? O espaço entre eles fica 10. E o espaço entre as linhas fica 15. E vamos clicar aqui em um dos itens. Vamos ir em estilo. E espaço entre a imagem. A gente vai deixar zero. Aí vamos clicar com o botão direito. Copiar. E clicar com o botão direito. E colar o estilo. Em todos os cards. Pronto. Sempre publicando. Pra não perder nada. E vamos acessar aqui pra você ver a diferença. Olha, tá vendo? Aí as imagens ficam maiores. Pronto. Outra coisa. Aqui neste container. Se você não tiver feito. Esse container você tem que selecionar. E aqui em largura do conteúdo. Vai estar encaixotado. Você muda para largura total. Ele tem que ficar em largura total. Pra passar direitinho, tá? Publicar. Beleza. Agora a gente vai adaptar o nosso layout. Pra outros dispositivos. Porque a gente fez até agora. O layout voltado para o computador. Pra quem vai acessar no computador. A gente tem que adaptar. Pra ficar certinho. No celular. E no tablet. E pra fazer isso. O elemento já tem essa função aqui. Aqui você vê como está no computador. Aqui. Se você clicar. Muda pra você visualizar. Como está no tablet. E aqui muda pra você visualizar. Como está no celular. Aqui como está no tablet. A gente vai colocar. E vai adaptar. Quando você troca. Aqui de posição. Algumas coisas que você fizer. São alteradas. Só pra esse tipo de tela. E as outras. Das outras telas continuam. E outras não. O que você não pode fazer. Você não pode arrastar. Pra outros lugares. Você não pode excluir. Você não pode. Acrescentar. Coisas novas. A não ser que você faça uma limitação. Então. Todas essas configurações. Que eu vou fazer aqui pra você. São configurações. Que fica alterado. Só em um tamanho de tela. Então por exemplo. Tudo que eu for alterar aqui. Tablet. Vai ficar só no tablet. Quando você colocar no desktop. Vai estar do jeitinho. Que você tinha deixado antes. Quando você colocar no celular. Também vai estar. Então. Essas alterações. Que eu vou fazer aqui. Se você seguir igualzinho. Vai ser alterada. Só nesse tamanho de tela. Você tem que seguir igualzinho. Tá? Mas se você quiser aprender mais. Sobre tamanho de diferença de tela. Tem um vídeo aqui no canal. Ensinando como. Configurar. O Elementor. Para diferentes tamanhos de tela. Bom. Ponto principal. Tamanho da imagem. Essa imagem aqui. Tá vendo que a arte. Que a gente fez na mulher. Tá ficando muito para cá. Então a gente não consegue. Deixar a arte de modo. Que ela não fique cortando. Aqui na posição da imagem. Cliquei no container principal. Estilo. Aí que posição da imagem. Tá inferior ao centro. Se a gente deixar. Inferior à direita. Ou inferior à esquerda. Ela nem vai aparecer. Então. O interessante é que a gente faça. Outro tamanho de imagem. Aí para isso. Você pode vir aqui no Canva. E adaptar a imagem. Para o tamanho adequado para o tablet. Ó. Você vem aqui. Em criar um design. Tamanho personalizado. Aí você coloca. Mil e duzentos. Por. Seiscentos. E clica em criar novo design. Aí as imagens que você fez. Ó. Que nem eu tenho essas minhas imagens. Aqui né. Que eu deixei para vocês. Ó. Elas já vão até estar aqui. Tá. Na aba de banner de tablet. Mas enfim. Na sua. Você vai ter feito né. Aí você arrasta para cá. Aí você. Clica com o botão direito. Coloca assim ó. Ó. Clica fora. Clica em cima dela. Clica com o botão direito. Definir imagem como plano de fundo. E ela já vai se ajustar. Aí você pode clicar duas vezes ó. E ir ajustando. Se você quiser aumentar ou diminuir também ó. Tem como. Aí você vai ajustando. Aí tenta deixar a imagem da pessoa. O mais próximo possível de cá. Não deixa tanto espaço como a gente tinha feito no computador. Mas também não deixa colado. Para não ficar cortando tá. Então deixa mais ou menos assim. Mais ou menos nessa proporção aqui. Fica legal. E pronto. Aí as outras imagens você faz a mesma coisa. Né. As outras duas imagens que a gente usou de fundo. Clica com o botão direito. Clica em. Definir como plano de fundo. Clica em adicionar nova página. Pega a outra. Que é o do banner do oferta. Clica fora. Clica nela. Botão direito. Definir imagem como plano de fundo. E aí é isso. Clica em compartilhar. Baixar. E baixa as três páginas. Pronto. E aí igual nos anteriores. Vai baixar uma pasta zipada. Você clica com o botão direito. Clica em extrair tudo. E clica em extrair. E aí você vai ter baixado as imagens aqui. Pronto. Então você vai vir aqui. Né. No container principal. Vai vir aqui em imagem. Vai arrastar pra cá. A imagem que você fez. Eu tenho aqui a pasta de banner tablet. Já vou arrastar todas pra cá. Ó. Vou selecionar a imagem. Clica aqui embaixo em selecionar. Pronto. Vou clicar aqui em posição. Vou colocar assim. Inferior à direita. Ela vai ficar assim. Vou vir aqui neste container. Vou vir aqui em largura. Vou deixar em porcentagem. Aumentar o tamanho da largura. E aqui. Essa daqui eu vou clicar. Vou deixar em porcentagem. Vou diminuir o tamanho dela. Vou deixar. Vinte e poucos por cento. Nessa daqui eu vou diminuir. Vou deixar mais ou menos 66%. E ainda aqui no container. Ó. Vou clicar no container principal. Vou vir em altura mínima. E vou diminuir a altura. Pronto. Aí você vai ajustando. De modo que fique aí. Do tamanho que você achar. Que fique legal. Vou clicar aqui nesse título. E aí você vem aqui. Vem aqui na tipografia. E encontra no tamanho que você achar que fique legal. Que vai depender do tamanho do seu texto, né? O tamanho que eu achei que ficou legal. Foi trinta e cinco. Ó. Ficou assim. Aí você pode clicar em publicar. Não precisa alterar todos. É. Tamanhos de títulos de uma vez. Se você não quiser. Pode vir aqui em cima. Ó. Em configurações do site. Fontes globais. Aqui no primário. Você deixa trinta e cinco. Pronto. Aproveitando. Eu já vou colocar aqui no celular. E vir aqui em primário. E deixar tamanho trinta e dois. Pronto. Aí você clica aqui embaixo em salvar alterações. Fecha. Vou voltar aqui para o modo de tablet. Pronto. Ó. Aí. Como a gente já alterou lá no padrão do tema. Ele já alterou sozinho os títulos. Tá vendo? Já diminuiu sozinho. Aí neste daqui a gente vai precisar mexer. Ah tá. Uma outra coisa que a gente pode mexer aqui. Você pode vir em avançado e diminuir o preenchimento, né? Que é o espaço de dentro, para quarenta. Aí nesse caso a gente pode vir aqui e diminuir um pouquinho esse container. Pronto. Neste daqui também a gente vem aqui no container. Vamos vir aqui em avançado. Vamos colocar quarenta de preenchimento. Aqui a gente vai vir aqui nesse container interno. Em colunas nós vamos deixar duas. E em linhas vamos deixar duas. Que a proporção da imagem desse jeito vai ficar melhor. Aí a gente vai vir aqui nesse container. Vai clicar aqui. Vai vir em avançado. Ah não. Esse daqui a gente não precisa ajustar porque ele já tem um tamanho legal por conta do carrossel, né? A gente vai vir só aqui no estilo imagem. E vai substituir pela imagem do tamanho adequado. Pronto. Agora vamos vir aqui nesse carrossel. Quando está assim bugando demais, é legal você publicar e aí recarregar a página. Vou colocar aqui no modo de tablet. Pronto. Vou vir aqui no carrossel. E aqui slides para mostrar, eu vou mudar para três. Pronto. Ficou assim. Vou vir aqui neste container. Vou vir em avançado. Vou colocar quarenta de preenchimento. Aqui eu vou vir neste container. Vou colocar colunas um e linhas um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis linhas. Aqui eu vou clicar no container. Vou vir em avançado. Vou colocar quarenta de preenchimento. Ah tá. Esse aqui a gente ia mudar da largura dele. Aí a gente pode colocar para cem por cento de novo. Aí vamos vir aqui nesse container interno. Vou deixar três colunas e uma, duas, três, quatro, quatro linhas. Mas você pode ir alterando no seu, tá? Você vem aqui e diminui de repente para duas linhas. Depende do tipo da imagem sua e do tamanho que estão os seus textos. Às vezes se tiver um texto muito grande, compensa você deixar maior, tá? Então aqui no meu ficou legal. Três colunas. Pronto. Vou vir aqui nesse container em avançado. Vou colocar quarenta de preenchimento. Vou vir aqui em layout. Vou deixar alinhado ao centro. Esse aqui vai ficar do mesmo jeito. Neste também vou vir em avançado. Vou colocar quarenta de preenchimento. Vou vir aqui nessa grade. Vou deixar duas colunas e duas linhas. E aí vou vir aqui no espaço das colunas e das linhas. Porque, ó, tá vendo que esse aqui, como a gente configurou para ele puxar a imagem para cima, tá? Ficando em cima do quadrado superior. Então a gente vai vir aqui, ó. Vamos colocar vinte. Que aí vai ficar vinte de espaçamento das colunas e das linhas. Aí a gente vai clicar aqui para desvincular. E aí na linha, que é esse espaço aqui, ó. A gente vai aumentar para sessenta. Aí ele vai dar um espacinho legal. Pronto. Aí vamos ir neste container. Clicar. Vire em estilo, tipo de fundo. Vamos pegar aquela imagem que a gente fez para tablet. Pronto. Vamos ir aqui em avançado. Vamos colocar quarenta de preenchimento. Vamos ir aqui neste container interno. Vamos ir aqui em largura. E vamos aumentar a largura dele. Vou diminuir um pouco. Pronto. Ficou assim. Nesse aqui está tudo certo. Pode deixar. Esse aqui também a gente vai vir. Vai colocar quarenta de preenchimento. Aí ele a gente vai modificar. Vamos ir em layout. Vamos mudar aqui em direção para vertical, para ficar um abaixo do outro. Aí vamos ir nesse container. Mudar aqui o tipo de dimensão para largura. Vamos colocar cem por cento. Aí esse daqui de baixo pode deixar. Aí aqui a gente vem, vem em avançado. Vamos colocar quarenta de preenchimento também. E neste daqui vamos ir em avançado e colocar quarenta de preenchimento. E pronto. Vamos ter configurado toda a nossa parte de tablet. Agora vamos mudar para celular. Celular, a mesma coisa. Só que no caso dos banners, a gente tem que fazer uma adaptação também. Aí em vez da gente fazer igual a gente fez no tablet que a gente só pegou a imagem, a gente vai ter que reestruturar o modelinho que a gente tinha feito. Então aqui no Canva, quando você faz um modelo, ele fica salvo, tá vendo? O último modelo de banner que eu fiz foi esse daqui. Aí você vai clicar nele. Vou voltar aqui no Canva. Vou clicar aqui em criar um design. Lembrando que eu vou criar um outro modelinho aqui, que eu estou ensinando você a criar se você estiver criando o seu layout. Mas se você estiver fazendo igualzinho o meu, já vai ter todas essas imagens disponíveis lá para você no nosso material de apoio, tá? Então você clica em tamanho personalizado, coloca 1080 de largura e de altura 1300. Vamos clicar em criar um novo design. Aí estes aqui, ó, que você fez, você vai copiar. Então eu vou diminuir aqui a largura para conseguir pegar tudo. Esse aqui eu já vou copiar e colar aqui. Opa, copiei só a luzinha que estava aqui. Vou até apagar, ó, vou copiar todo esse fundo. Cliquei em cima, cliquei em copiar. Clica aqui, clica em colar, né? Que é Ctrl V. Aí eu vou arrastar para cá, para baixo. Clicar aqui para pegar o fundo, ó, Ctrl C. Vou clicar aqui e colar o fundo. Aí este eu vou adaptar, ó. Vou aumentar para poder pegar na tela toda. Esse aqui da moça também, ó. Vou copiar tudo que eu tenho aqui. Clicar aqui para duplicar. Clicar aqui e excluir. E colar. Ele veio em tudo. Aliás, ó, eu vou dar Ctrl Z, Ctrl Z. Porque ele não veio essa imagem de fundo do dinheiro, né? Aí eu vou dar Ctrl V para poder colar. Que aí já cola junto com o dinheiro. E aí eu vou selecionar tudo de uma vez. E arrastar aqui para baixo, ó. Já posicionar no lugar que eu quero. E eu vou ajustando. Essa imagem de fundo aqui. Deixar ela mais para a borda, para não ficar cortando. A mulher. Aí aqui, você tem que considerar o seguinte. Ó, no celular vai ficar um espaço muito grande aqui de texto. Então, quando você for fazer um banner, você tem que fazer assim. Colocar a pessoa aqui pequena embaixo. E deixar o espaço grande em branco. Contando que aqui vai ser usado para texto. Se você deixar a mulher assim, ó, muito grande. Não vai adiantar. Porque o texto vai ficar todo em cima da cabeça dela, tá? Então, tem que deixar ela mais pequena. Assim. Para poder ficar legal, tá? Ó, essa imagem aqui. Eu vou vir em opacidade. Vou diminuir um pouquinho a opacidade dela. E assim ficou nosso banner. Eu vou clicar aqui em adicionar nova página. Aí excluir. E vou vir aqui e pegar esse item. E colar ele. E aí você posiciona no meio. Aí, da mesma forma. Clica em compartilhar. Clica em baixar. E clica em baixar todas, tá? E aí, descompacta aí para o seu computador. Igual fizemos com as outras. Aí você vai vir nesse container. Vai vir em avançado. Vai colocar 20 de padding, né? De preenchimento. Aí aqui você desvincula. No superior. Você pode colocar 40. Para dar um destaque melhor ali em cima. Vamos ir em estilo. Imagem. Aí a gente vai arrastar para cá. Essas imagens. Do banner para mobile. Eu já vou arrastar todas de uma vez. Vou selecionar essa. Clica em selecionar. Quando você troca de imagem. Costuma dar um bugzinho mesmo, tá? É só esperar. Então, recarregar. Salvar e recarregar a página. Ó. Vou clicar aqui em publicar. E vou recarregar a página. Pronto. Agora eu vou colocar novamente aqui no modo de telefone. Vou vir aqui nesse container. Vou vir em estilo. Aí aqui a posição. Eu vou deixar inferior ao centro. Pronto. Aí aqui. Acho que a gente vai ter que diminuir um pouco mais o tamanho dessa imagem. Ó. Dessa imagem não. Do texto. Ó. Vamos diminuir para... Deixa eu ver 32. Que foi o que eu tinha colocado. Ó. Ainda ficou ruim. Vou deixar 29 mesmo. E vou vir aqui nesse botão. Vou vir em estilo. Tipografia. E vou diminuir um pouco o tamanho dele. Vou deixar também o 14. Vai ficar assim. Eu vou voltar aqui no container. Vou vir em layout. Altura mínima. Vou aumentar. Pronto. Ai. Eu não tinha aumentado a altura mínima antes, né? Então. Posso voltar. O tamanho do texto. Porque. O tamanho que eu tinha achado. Ó. Vou deixar 34. Pronto. Ficou assim. Aí vamos vir aqui no container. Vamos vir aqui em início. Vamos configurar o nosso texto aqui para o início. Ó. Vai ficar assim. E aqui em direção vamos mudar para a coluna. Para ficar vertical. Aí vamos mudar aqui. Deixar eu justificar o conteúdo para o início. Aí vai ficar assim. E se você quiser você pode aumentar um pouquinho mais. Para tirar mais esse. Essas coisas de cima da cabeça da modelo. Pronto. Aí nesses daqui. A gente vai vir. No container principal. Vai vir em avançado. Vamos ajustar aqui o nosso preenchimento. Ó. Vamos colocar 20 de preenchimento. Esses daqui estão ok. Vamos vir aqui também nesse container. Avançado. Vamos colocar 20 de preenchimento. Aí esse a gente tem que mudar a imagem. Já arrastei a imagem para cá. Essa daqui. Pronto. Aí vamos vir aqui nesse container. Aí da agora para frente é basicamente isso. Colocar 20 de preenchimento. Aqui ele já vai se adaptar. Ó. Colunas 1, linha 6. Vamos ver se ficou 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. Colunas 1, linhas 1, linha 6. Aqui também a gente vem avançado. Coloca 20 de preenchimento. Aqui você testa. Dependendo do tamanho. Você pode colocar 2 por coluna. Ó. E ficar assim. Só que aí dependendo fica muito grande. Então o que você pode fazer? Dá uma diminuída nos espaços. Vem nesse container interno. Vem avançado. Vou colocar 0 de preenchimento. Vou vir aqui no layout. E o espaçamento entre as colunas e as linhas. Eu vou colocar 5. Que é bem pouquinho. Vou desvincular. E aí entre as linhas eu vou pôr 10. Nesse aqui. Quando a gente testa no celular. Ele não fica tão pequeno. Mas aí você tem que ver no seu. De repente o tamanho de texto que você colocou no seu. Não vai ficar muito legal. Então você tem que analisar no seu. Tá? Você pode vir aqui no card e colocar preenchimento 0 também. Para dar uma diminuída. O meu já estava, né? Porque eu tinha configurado. Aí beleza. Aí vamos ir nesse aqui. Vamos ir em avançado. Vamos colocar 20 de preenchimento. Desvincular. Nesse aqui de cima a gente põe 60. Por conta dessa imagenzinha aqui. E vamos ir em estilo, tipo de fundo. E substituir pelo tamanho certinho. Para celular. Sempre clicando em publicar para não perder nada. Ok. Agora vamos nesse. Avançado. 20 de preenchimento. Aqui a gente clica nesse container interno. Coloca uma coluna e três linhas. Aqui nesse caso, né? Aqui nesse container. Vamos ir. Vamos ir em avançado. E vamos colocar 20 de preenchimento. Desenculo os valores. E aqui no superior e no inferior a gente coloca 40. E também vamos ir em estilo, tipo de fundo. E pegar a imagem do tamanho adequado. E publicar. Vou recarregar a página só porque o meu está ficando muito bugadinho. Espera primeiro salvar, tá? Antes de recarregar a página. Ó. Não publicou. Vou clicar em publicar de novo. Pronto. Coloquei de novo no modo de celular. Aí aqui nesse container. Eu esqueci de deixar ajustado ao centro, né? Ah não. Já está ajustado ao centro. Beleza. Aí nesse container aqui. A gente vai só ajustar os tamanhos. Então, eu vou vir aqui no tamanho do texto. Eu vou vir em estilo. Tamanho. Eu vou dar uma diminuída de modo que fique só em duas linhas. Nesse aqui também. Eu vou vir aqui. Vou vir em tipografia. E vou diminuir. Esse aqui a gente pode até deixar grande assim. Para dar mais destaque. Vamos ir no container. Vamos ir em avançado. Vamos colocar 20 de preenchimento. Vai ficar assim. Nesse aqui a gente vai vir no container. Vai vir em avançado. Vamos colocar 20 de preenchimento também. Vamos ir aqui nesse. Avançado. Vamos colocar 20 também de preenchimento. Vamos ir aqui em estilo. Imagem. Tamanho da imagem. Largura. A gente vai aumentar. Conteúdo. Caixa. Espaçamento entre a imagem e o texto. A gente vai diminuir. E vamos ir aqui nesse container. Avançado. 20 de preenchimento. Aqui está com tamanho legal. E esse aqui também. Avançado. 20 de preenchimento. E neste de baixo também. Avançado e 20 de preenchimento. E aí agora é a hora de você testar no seu celular. Ver se tem alguma coisa para se adaptar. Ok? Fizemos todas as alterações. Agora a gente vai colocar alguns efeitos de movimento. Se você prestar atenção nessa versão aqui que eu tinha feito. Ó. Na hora que você carrega. Tem os efeitos de movimento. Está vendo? Que vai aparecendo em gradual. Alguns vibram quando aparece. Tudo isso é configurável. Você consegue colocar efeito de movimento em todos os containers. E em cada um dos itens também. Nesse aqui a gente já colocou o botão para ele ficar vibrando. Né? Mas a gente vai vir nele. Vai vir em avançado. Efeito de movimento. E vamos colocar para ele aparecer em pulse. Né? Pulsando. Na hora que você quer carregar a página desse efeito. Já o container a gente vai clicar. Vai vir em avançado. Vai vir em efeito de movimento. Animação de entrada. Vamos colocar Fiding. Lento. Para ter essa animação gradual. Vou clicar aqui no olhinho. Para a gente ficar vendo. Para a gente ficar vendo como é que está sendo. Aqui nesse. Eu vou vir nesse título. Vou vir em efeito de movimento. Vou colocar Fiding também. E nos outros títulos você vem e coloca também. Eu não vou colocar em todos para não ficar repetitivo. Aí eu vou te falando. Você vai colocando. Aí aqui eu vou vir em cada um deles. Vou vir em avançado. Efeito de movimento. E vou colocar pulse também. Que é pulsar. Pode escrever assim para pesquisar. Pulse. Pulse. Lento. Aí você pode clicar com o botão direito. Copiar. Clicar com o botão direito. E colar o estilo. Que ele já vai aparecer. Publica. Tá vendo? Já vem aqui e recarrega. Aí agora essa parte aqui. Vou fazer a mesma coisa. Nos títulos. Eu vou vir e colocar Fiding. Lento. E nesse daqui também. No título. Vou vir e colocar Fiding. Fiding. E lento. E aqui também. Vou vir. Vou vir em avançado. Efeito de movimento. Fiding. E lento. Isso é muito bom, pessoal, para o carregamento da página. Porque quando você atrasa o carregamento das coisas. Faz com que o site recarregue de imediato. Só mesmo o background. E aí isso facilita para renderizar. Ou seja, para carregar a página. E ela carrega mais rápido. Porque o navegador não precisa fazer todos os processos ao mesmo tempo. E também fica mais bonito, né? Aí você vai fazendo a mesma coisa. Vem aqui. Vai fazendo efeito de movimento. Nesses de título são sempre os mesmos. Fiding. E nesses daqui também são sempre os mesmos. Pulsar. E lembrando que, como são coisas iguais. Você consegue clicar com o botão direito. Clicar em copiar. E clicar em colar estilo. Só toma cuidado que se você tiver feito com layout diferente. Cor diferente. Aí vai alterar. Se você tiver feito esse aqui escuro e esse claro. Aí os dois vão ficar da mesma cor. Aqui os botões também vocês fazem a mesma coisa, né? Coloca o mesmo efeito do lado de cima. E aqui também. Vai fazendo a mesma coisa. Nesses daqui eu coloquei FIDE IN para aparecer gradualmente. Aí quando tem texto assim eu coloco no container todo. Vem aqui. No container efeito de movimento. FIDE IN. E lento. E aqui na imagem. Ou no container da imagem também. Aqui também a mesma coisa. Pulse. E aqui também. Aqui nesse. Deixa eu ver os que eu tinha feito nesse do Tech UD. Ó, tá vendo aqui? Pulsar. Aqui também pulsar. Esse aqui também foi pulsar. E os outros foi FIDE IN. Então aqui você pode vir no container todo. Efeito de movimento. Pulsar. Fazer isso no botão também. E o restante você vai colocando FIDE IN. Esse aqui você pode colocar no item todo. FIDE IN. FIDE IN. FIDE IN. Vou fazer ele todo o meu aqui. Pronto, ó. Ficou assim. Com os efeitos de movimento. Eu fui colocando em todos. Você coloca aí no seu também. Agora a gente vai configurar essa barrinha lateral. Ó, tá vendo que aqui neste modelo, ó. Eu fiz. A barrinha lateral padrão do WordPress. É assim, branquinha. Ó, quando você tá no navegador. Aí a gente consegue modificá-la com o CSS também. Você clica aqui em personalizar. Vem em CSS adicional. Abaixa. Rola a página até aqui. Dá um espaço, né. E cola este código. Bom, começa com WebKit. Que vai estar no seu material de apoio. Aí já vai mudar. Aí eu vou te ensinar como mudar as cores se você quiser, tá? Pra você poder mudar a cor de fundo. Tá vendo que é o nosso roxo. Roxo não, né. O nosso vermelho escuro. É aqui em background. Background é fundo. Aí você vem aqui, ó. Vou mudar pra preto pra você ver. Preto é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ó, mudei pra preto. E pra você mudar as cores do itemzinho de rolagem, você muda por aqui, ó. Aqui tem duas cores. Tem essa e tem essa de baixo. Ele vai fazer um degradê entre as cores. Eu vou colocar com os dois dourados aqui pra você ver. Ó, eu vou colocar esse dourado claro aqui desse lado. E o dourado escuro embaixo. Tá vendo? Onde tem o código da cor. O hashtag e o número. Aí você substitui ele todo. Olha. Aí já mudou. Então é assim que você faz. Eu vou deixar o que estava mesmo. Pra combinar aqui com o meu projeto. Aí depois que você modificar tudo, você clica em publicar. E aí pode sair dessa página. Agora eu vou te ensinar como fazer pra você acessar a página, editar e como divulgar, né? Porque o que acontece demais. Tem muita gente que vem, aprende a fazer a página. E aí vai lá e fala. Eu não tô conseguindo acessar. Quando eu acesso dentro do site, dá pra ver. Mas quando eu vou enviar pra alguém, não dá pra ver. Porque sabe o que acontece? A pessoa clica aqui no olhinho. Pra poder ver, né? A visualização da página. Como eu ensino aqui pra ver as alterações. E aí ela acha que o link da página é esse. Mas não. Esse é um link de pré-visualização do Elementor. O link da sua página é esse aqui, ó. É o link principal do seu site. Então quando você vai divulgar o seu site, é esse aqui que você divulga. Porque se você divulgar este link aqui, olha o que que acontece, ó. Aparece esse erro e tá certo. A pessoa não tem permissão pra ver esse editável. Só você que é administrador. Então quando você for divulgar pras pessoas, é só o link aqui da sua página mesmo. E novamente, se não tiver aparecendo, é porque você não colocou a página como página principal. Então você tem que vir aqui em configurações, leitura. Ó, o seu vai tá assim. Aí você muda pra uma página estática e seleciona aqui a página que você fez e clica em salvar. E se você for alterar novamente, né, quiser alterar mais alguma coisa, tem duas alternativas. Ou você acessa o seu site, tá vendo? Passa o mouse aqui e clica em visitar site. E clica aqui em editar com o Elementor. Ou então você vem aqui em páginas, todas as páginas, ó. Está aqui a sua página. E você clica aqui em editar com o Elementor. E você vai cair lá direto no editor também, ok? Outra coisa. Esses botões aqui. O link que você vai colocar pra ele depende pra onde que você quer direcionar a pessoa. Às vezes é uma página de mentoria que você vai mandar pro seu WhatsApp, pra pessoa falar com a sua equipe. Ou às vezes vai mandar pro seu Instagram. Ou às vezes vai mandar pra um checkout que você quer que a pessoa efetua o pagamento. Então isso aqui depende do que que você quer. Se você for vender curso, por exemplo, você tem que entrar lá na plataforma que você for usar, como por exemplo a Hotmart. Vai lá nas configurações e procura o seu link de checkout, tá? Cada plataforma tem um lugar diferente onde ficam os links. Então não tem como eu te falar como que você ir lá e pegar, porque existem muitas plataformas. Eu não sei qual você está usando. Mas aí você pesquisa na internet como gerar o link de checkout do produto que você está vendendo nessa plataforma. E aí você vem aqui no botão e cola o link aqui, tá vendo? Eu, como eu falei pra vocês no início, vendo o template dos projetos que eu ensino aqui, ó. Eu tenho essa minha loja de templates. Então se você não quiser fazer passo a passo da aula, criar o site todinho, você pode comprar o template, que é uma cópia de como a página está. E aí ela estando aqui no seu WordPress, você vai só modificando. Você clica aqui, troca o título, clica aqui, troca o texto, né? Troca as cores. Não precisa você criar tudo passo a passo. E aí no meu caso, eu vou, né, aproveitar que as pessoas vêm aqui pra ver a página e vou colocar o link de compra do meu produto, ó. Que é esse aqui. Que aí se a pessoa clicar em comprar, ela já vai direto aqui pro meu template. Ó. Então eu já vou deixar. Inclusive já fica a dica. Se você quer comprar esse template, acessa aí, ó. CursoADN.com. Que é só você clicar em quero comprar. E você já vai direto lá para comprar o template. Tem outros modelos de templates lá na minha loja também, se você quiser. Tá? Mas aí no seu caso, você vem aqui e coloca. E depois de finalizar o projeto, tem o terceiro passo que você tem que seguir, que são algumas dicas pra o seu projeto funcionar, né, e o seu marketing funcionar certinho. Primeiro, se você for deixar essa página no ar, né, se não for só um lançamento. É legal que você instale um plugin de SEO, que é um plugin que a gente configura o site pra ele aparecer nas primeiras posições do Google, né, mais rápido. Otimização, que são configurações que a gente faz no site pra ele carregar de forma rápida, pra não ficar lentão. Então é importante fazer. Pra tudo isso aqui, tem vídeo no canal ensinando, tá? E tudo que eu falo, você pode clicar aqui na descrição do vídeo, que vai estar lá. Olha, aqui na descrição do vídeo, tem esse texto e tem esse mais. Você clica e você abre na descrição. E aí, todo o material fica aqui pra você. Inclusive, o material de apoio, que são as imagens que eu fico falando, fica aqui embaixo, tá? Baixa o material de apoio. Você clica aqui. Se você quiser comprar Hostinger também, que é hospedagem, ó, tem o nosso link. Se você comprar com o nosso link, nós somos afiliados e parceiros, você nos ajuda a trazer mais conteúdos de relevância pra você. E temos um cupom de 10% também. E aqui embaixo, ó, fica os vídeos que eu cito. Aqui fica os capítulos. Então tá dividido. Então, por exemplo, vai ter assim, sessão de oferta, sessão tal, criando banner. Você pode clicar aqui e ir direto pra parte do vídeo onde eu tô ensinando a fazer isso, tá? Mas os vídeos que eu tô mencionando, ó, fica tudo linkado aqui. Então, ó, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Segurança de Dados, é obrigatório você ter isso no seu site. Todo site que você entra na internet tem. Que são esses consentimentos de Cux. Então, tem vídeo no canal ensinando como cadastrar nas ferramentas do Google também. Google Analytics, Google Search Console, que são ferramentas pra te ajudar no seu marketing. Tem a playlist de design, que tem mais vídeos ensinando a fazer outros banners diferentes, se você gostar de outros modelos. Tem vídeo aqui no canal. Inclusive, este daqui é bem legal, ó. Este modelo de banner aqui que eu fiz pra esse projeto do Helio PC, ó, eu ensinei a fazer esse banner aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui na descrição também, de como fazer banner no Canva. Playlist de marketing com o Elementor. Então, tem te ensinando a instalar pixel do Facebook, pixel de conversão, várias coisas. Plugin de segurança pra evitar que seu site seja invadido, né, seja corrompido. E o mais importante de todos, como fazer backup. Se você tem um backup, pessoal, você fica totalmente resguardado. Porque se aconteceu alguma coisa, seu site foi invadido, você deixar de pagar a hospedagem e esquecer, e voltar depois de um tempo, seu site não vai ter sido perdido. Você pode migrar pra outro plano, se você quiser. Então, assim, se você tiver um backup, tá tudo certo. Você não precisa ter medo de nada. Se der algum problema, é só você upar o backup que você fez, que aí você restaura o site do jeitinho que ele tava antes, já aconteceu o problema. Você não precisa refazer o site de novo, tá? E aí, ficou assim. Vamos dar mais uma última olhada. Tô fazendo isso aqui principalmente pras pessoas que vêm conferir como que ficou o projeto, né? Quando você vai assistir um vídeo de como criar um site completo, você pesquisa em partes do vídeo pra ver se mostra o site de tudo. Então, aqui está destinado principalmente a essas pessoas. Vamos lá. Então, ficou assim. O nosso projeto, ó, o carrossel. A pessoa consegue clicar e navegar pelo carrossel aqui também. Conteúdo. Temos o nosso carrossel aqui, contínuo. Bônus. Sessão de oferta. Garantia. Quem sou. Perguntas frequentes. E aqui, voltar ao topo. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. Me segue nas redes. Um abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!